A presença solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Se a presença vai suspender a reunião para a chegada do primeiro depoente. Ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência de convidados, ouvir os senhores Ricardo de Oliveira, César Augusto Paulino Granchamp e Rodrigo Arthur Gomes Melo, funcionários da Vale S.A. sobre o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do coronel da Polícia Militar Evandro Geraldo Ferreira Borges, coordenador estadual da Defesa Civil, em resposta ao requerimento número 905 de 2019, informando que os custos envolvidos com as operações decorrentes do rompimento da barragem Córrego do Feijão, perfazem até 30 de abril de 2019, um montante de R$ 1.361.961,59. Em meio dos senhores Luiz Antônio e Arthur Pablo, representantes da empresa Geotan, apresentando o sistema tecnológico para a gestão de segurança de pessoas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir, na condição de investigado, os senhores Ricardo Oliveira, César Augusto Paulino Granchamp e Rodrigo Arthur Gomes Melo, funcionários da Vale S.A. sobre o rompimento da barragem em 25 de janeiro. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado, o senhor César Augusto Granchamp, Paulino Granchamp, se fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Está ligado já, senhor César? Não, eu vou responder. Muito obrigado. Já agradecendo de antemão a colaboração. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Eu gostaria de agradecer também a presença do senhor doutor Leonardo Guimarães Salles, advogado, acompanhando aqui o depoente. Eu vou, como é a praxe da reunião, passar a palavra ao deputado André Quintão, relator desta CPI, para dar início aos seus questionamentos. Bem, bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas, bom dia, senhor César, senhor Leonardo, público que acompanha aqui os trabalhos da CPI, imprensa da Assembleia e demais veículos da mídia de Minas. e telespectadores que acompanham aqui nossa reunião pela TV Assembleia. Primeira pergunta, senhor César, qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale e qual sua formação? Bom, eu, meu cargo atual é especialista técnico, eu sou geólogo de formação, com especialidade e mestrado em hidrogeologia. Na Vale, qual o cargo que o senhor desempenha ou desempenhava? Especialista técnico. Na estrutura hierárquica, o senhor respondia por alguma... Eu respondia ao senhor Joaquim Toledo. E em qual, alguma gerência específica? Não, não, não. A minha função, senhor, é como um consultor interno. Eu trabalhava dando apoio técnico aos técnicos, ao pessoal da hidrogeologia, dos geólogos de Italude, dos engenheiros de pilhas, de barragem, pessoal do planejamento de médio e curto prazo, pessoal do meio ambiente. Então, eu tinha uma função de consultor interno e eu rodava por toda a estrutura da Rio Minas. De todas as... Então, eu tinha uma... Eu trabalhava por demanda e eu tinha uma rotina de, pelo menos duas, três vezes por mês, visitar cada unidade da operação do sistema Rio Minas. A vinculação hierárquica do senhor era em relação ao senhor Joaquim Toledo ou diretamente ao diretor Silmar Silva? Joaquim Toledo. Joaquim Toledo. Qual era o local de trabalho do depoente em 25 de janeiro de 2019? Como eu falei, assim, eu não tinha... Meu lugar fixo, meu ramal ficava na Minas da Mutuca. Mas eu tinha... A minha rotina era circular por todas as unidades em questão de demanda. Onde me chamavam para qualquer tipo de problema relacionado a hidrogeologia, talude, pilhas e coisas, eu me deslocava. Então, eu estava sempre me deslocando. Mas, vou dizer, meu ramal, minha mesa era na Minas da Mutuca. Minas da Mutuca é aquela que está ali ao lado, realmente, do viadu da Mutuca ali? Exatamente. Senhor Granchamp, se eu poderia me explicar as atribuições e divisões de responsabilidades entre os setores da geotecnia operacional e da geotecnia corporativa em relação à barragem B1 e especificamente em relação às responsabilidades no quesito segurança da barragem e estabilidade? A questão da divisão da governança da geotecnia, a geotecnia corporativa, ela era responsável pela elaboração das auditorias, ela era responsável pelas auditorias e pela gestão de risco. e a geotecnia operacional era responsável pelo monitoramento, inspeção e gestão de segurança da estrutura. Qual é a participação do senhor na execução do contrato firmado com o consórcio Pótamos Tuvisud, especialmente no tocante à barragem B1? Nenhum. Eu não tinha função, assim, igual eu expliquei, a minha função era de consultor, eu não tinha nenhum, ninguém ligado à minha na estrutura, eu trabalhava sozinho e essas questões todas de contrato Tuvisud, de Pótamos, eram totalmente ligadas à geotecnia corporativa. O senhor se lembra qual era o fator de segurança da barragem B1? Só uma outra pergunta, o senhor trabalha na Vale desde quando? Bom, eu sou riúno da MBR, então, quando juntou, a gente soma toda, são 33 anos. 33 anos. Então, essa pergunta aqui é pertinente. Qual era o fator de segurança da barragem B1 em cada uma das declarações de condição de estabilidade nos últimos cinco anos? Era maior, menor, permaneceu igual? Bom, eu consigo me lembrar da avaliação especial que foi feita pela geoconstrutoria junto com o professor americano Olson, que o fator de segurança deu em torno de 1,3. Depois da... Isso foi em que ano? Isso foi em 17, 16. Logo depois do rompimento da barragem da Samarco, foi feita uma portaria, desceu-se uma portaria que todas as barragens desalteadas para montar, eles vinham passar por inspeções especiais. Então, foi feito pela empresa geoconstrutoria e pela... E o senhor Olson, que era um consultor americano. depois disso, a Taktibel que fazia as auditorias, o fator de segurança sempre girava em torno de 1,2. E depois o último, que foi a da Tuvisud, 1,09. Qual, pela experiência do senhor, como consultor técnico experiente, qual o fator de segurança o senhor considera adequado? Isso é muito peculiar a cada estrutura. Isso é uma avaliação muito... No caso específico para a barragem B1? Eu tenho plena confiança nas equipes que avaliaram o fator de segurança da B1, tanto a equipe da Tuvisud e as duas equipes corporativas e operacionais que trabalharam no relatório de estabilidade, que atestaram a estabilidade com o fator de segurança 1,09. Eu, como geólogo, eu não tenho especialidade em barragens, eu não sou geotécnico de barragens, muito menos na questão de liquefação. Então, é o seguinte, eu confio, confiei, confio plenamente na avaliação que foram feitas pelos especialistas da TUV, da geotecnia corporativa e da geotecnia operacional. Quem eram os técnicos da geotecnia operacional e da corporativa que foram responsáveis por esses estudos? Porque, no caso da TUVSUD, nós sabemos. Bom, eu, na época da última auditoria, eu acompanhei a senhora, o sobrenome dela é Queiroz, ela trabalha na equipe de risco com a senhora Marilene, não estou conseguindo lembrar o primeiro nome dela. Na reunião de fechamento da auditoria, que eu tive a oportunidade de participar, estava o senhor Wagner Castro e o senhor Washington Piretti. O depoente conhecia o resultado do estudo de risco monetizado da barragem B1 em Brumadinho? É, foi apresentado no comitê com o board internacional, foi apresentado, eu tive acesso a essa apresentação que foi feita pelo senhor Felipe e depois pela própria Marilene. Para realizá-lo, era necessário saber de antemão o fator de segurança da barragem? Não, eu não entendo o processo, eu assim, eu não tenho condição de explicar como era feita a análise de risco, é uma metodologia que foi desenvolvida pela área de risco com consultoria externa do professor lá de Brasília, o... Bom, minha cabeça está falhando, mas eu não tinha conhecimento da metodologia, então eu não sei em como que entrava o fator de segurança nesse cálculo do fator de risco. Qual que seria o impacto da inclusão? Qual o impacto da inclusão da estrutura da barragem B1 em uma zona laranja no relatório de risco monetizado? Deixa eu tentar lembrar do gráfico. Ela estava na zona de... Atenção, a zona laranja estava embaixo ou em cima? Só para... Não, pois isso, a pergunta é para o senhor. Não, é porque eu não tenho o gráfico. A zona laranja era a zona de atenção? Estava colorida como zona de atenção? Bom, o que foi colocado para a gente é que é todas as barragens que estavam dentro daquela zona de atenção, que foi colocado para a área operacional, que eram as barragens que deveriam ter na orçamentação e nos estudos, elas deveriam ser privilegiadas, tanto nos estudos e investimentos para descombicionamento e estudos complementares para poder verificar o fator de risco que elas tinham dado no estudo. O senhor tinha conhecimento dos resultados dos cálculos de probabilidade de falha por liquefação de instabilização e de piping na barragem B1? Na apresentação que foi feita por o senhor Felipe e a Marilene. Quando que foi essa apresentação? Na... No encontro dos especialistas lá da... em 17. Novembro de 17, se não me engano. Bem, nesses encontros a Vale estabeleceu uma meta ou valor para o nível mínimo de segurança relativo ao fator de estabilidade da barragem B1? Não, foi estabelecido que a Vale deveria procurar naquelas barragens alteadas para montante que não fosse possível o descomissionamento total, procurasse chegar a um fator mínimo de 1,3 através de horas, estudos e investimentos. O senhor chegou a participar desses painéis de especialistas ao longo de 2017 e 2018? Sim. Pelas informações que nós temos aqui, depoimentos, inquéritos, mesmo pessoas que já estiveram aqui, nesses painéis sempre foram discutidas as condições de segurança da barragem B1. A estrutura da barragem B1 preocupava o corpo técnico da Vale? Os dois painéis internacionais que eu participei e um nacional foram discutidos várias barragens. O primeiro, por exemplo, se discutiu muito mais a questão de governança da geotecnia do que problemas relacionados à barragem. E estudos de casos eram colocados lá, estudos de casos de barragem. e um dos casos que foi colocado lá foi o estudo de casos da B1, que foi apresentado pelo pessoal da Pótamos, acho que é a Regina e mais um outro. Regina Moretti. Regina Moretti. É quando eles fecharam o trabalho da avaliação de risco. Mas era assim, eram vários casos que eram apresentados nesses painéis. Diretores da Vale participavam desses painéis, senhor César? Eles participavam em 2017. Eu era o gerente de geotecnia. Eu deixei de ser o gerente de geotecnia em agosto de 2017. Então, assim, no último dia, na sexta-feira, era feita uma reunião com a presença dos diretores e dos gerentes executivos, onde os especialistas apresentavam as observações deles. E aí, no sábado, eles se reuniam, os especialistas geravam um documento, que esse documento era distribuído depois pela Marilene Lopes para a empresa. Os especialistas internacionais e os engenheiros da Apótamos, inclusive neste painel mencionado, se manifestaram favoravelmente a um fator de segurança igual ou maior que 1.3 para a barragem B1. por que o senhor considerou aceitável pela Vale o fator de segurança apresentado pela empresa Tuvisud de 1.09, ao assinar, inclusive, a declaração da condição de estabilidade em junho de 2018. Esse fator de 1.09, tanto a Apótamos quanto a Tuvisud, utilizaram dados da barragem fornecidos pela Vale entre janeiro e abril de 2018. Essa teria sido pelas informações que a gente tem a última vez que se calculou o fator de segurança da barragem, com dados de janeiro a abril. inclusive o senhor Macoto Namba, em depoimento à Polícia Federal, disse que não recalculou o fator de segurança para atestar a declaração de condição de estabilidade de setembro de 2018. Então, senhor César, essa é uma pergunta importante para nós. A Vale realizava esses painéis. Nesses painéis se recomendava o fator de segurança de 1.3, como um fator mínimo de condição de estabilidade. Aqui, outros representantes da Vale disseram que nunca trabalharam com estruturas que tivessem um fator de segurança menor que 1.3. O senhor assinou uma declaração de condição de estabilidade com um fator de segurança de 1.09 para uma barragem que já nos painéis nestes estudos de casos mencionados pelo senhor era colocado já com níveis e indícios de instabilidade. A grande pergunta é por que o senhor assinou essa declaração de condição de estabilidade? Senhor, igual eu expliquei anteriormente, o fator de 1.3 foi colocado como um alvo a ser alcançado por aquelas barragens alteadas por montante cujo descomissionamento não fosse possível. Tem algumas barragens que você não consegue descomissionar. Aquelas que não fossem possíveis de descomissionar, o alvo era chegar a um fator mínimo de 1.3. Não existia uma recomendação e nenhuma norma dentro da Vale indicando que o fator mínimo aceitável para estruturas fator de segurança não drenado fosse 1.3. Sendo assim, o que se seguia era a NBR da BNT, que tem lá definida que o fator de segurança é definido pelo projetista ou pela empresa que está fazendo a auditoria. Agora, o fato da minha assinatura, igual eu expliquei, eu não tenho especialidade em geotecnia de barragens, muito menos em niquefação, eu confiei plenamente na equipe da Tubes, confiei, confiei, plenamente nas equipes da Tubes Sud, que eu vi a apresentação deles no painel de especialistas, foi muito elogiado pelo pessoal que participou lá, pelos especialistas estrangeiros, confiei na equipe de geotecnia corporativa, que inclusive é a equipe responsável pela normatização dentro da Vale, então se houvesse uma normatização de que o fator a ser considerado fosse 1.3, isso viria deles, o relatório passa por eles, é enviado por eles para a minha assinatura e confie plenamente na equipe que acompanhou da geotecnia operacional, que são pessoas altamente capacitadas. Então, a minha assinatura no fator de 1.09, além de estar dentro da norma da BNT, eu tinha o respaldo de três equipes que eu considerava de alto nível. O senhor já tinha trabalhado com alguma estrutura com fator de segurança como de 1.09 ou menor? Não, de 1.09 não, mas menor que 1.3 sim. Forquilha, 1, 2, 3, grupo, B3, B4, essas, inclusive, estão dando problema agora. Todas tinham fator de segurança menor do que 1.3. Mas abaixo de 1.09, não? Não, abaixo de 1.0, não, abaixo, entre 1.09 e 1.3. Sim, então a menor que o senhor trabalhou foi a B1. 1.09. 1.09. O senhor tem conhecimento se a Tuvisud teria promessa de tocar contratos com a Vale em relação a esse projeto de descomissionamento da barragem B1? Toda essa parte de contratação, senhor deputado, era discutido lá na equipe de geotecnia corporativa. Eu não tinha acesso, eu participava de algumas reuniões técnicas que eu era convocado pela equipe da geotecnia corporativa, mas questão de comercial, questão de contratação, eu não tinha acesso nenhum. O senhor acompanhou o processo na gestão da barragem de Fundão em Mariana? Não, assim, acompanhei de longe, como eu trabalhava na Vale, a gente sentiu todo o reflexo do problema do Fundão na Vale, a gente, na época, eu era gestor de geotecnia e de geologia, então, todo o drama, todas as mudanças que ocorreram, toda, foi, assim, foi refletido dentro, exatamente dentro da área que eu trabalhava, então, eu acompanhei dessa maneira. O representante da Apótamos, a representante também, declarou essa CPI que questionou representantes da Tuvisud em junho de 2018, por terem adotado no relatório de revisão periódica de segurança da barragem, um fator de corte mínimo de 1,05 ao invés de 1,3 até então adotado. Aí, eu queria já uma primeira pergunta. O senhor falou que respeita muito a Tuvisud e os técnicos da Corpo. O mesmo não ocorreu em relação a Apótamos, porque a Apótamos questionou esse fator de segurança. o questionamento que eu presenciei da Moret foi em relação foi no encontro especialista se eu não me engano em 2017, quando foi apresentada a questão do risco, o cálculo de risco. O que ela questionou que eu tive oportunidade de ver foi ela questionar não a Tuvisud mas o senhor Paulo Abrão pelo fato do Paulo Abrão e o senhor Olson que também estava no board de especialistas o fato deles terem usado na análise de estabilidade deles amostras de laboratório não só amostras coletadas em situ mas eu volto a falar o seguinte eu não tenho conhecimento técnico suficiente em liquefação para dizer se a Moret estava correta o Paulo Abrão com o Olson estavam corretos se a Tuvisud estava correta eu só sei afirmar o seguinte que a Tuvisud usou a metodologia da Moret na avaliação tanto do da revisão periódica quanto da da me faltou aqui da inspeção não da da declaração da declaração de setembro ela usou ela optou por usar a metodologia da Moret que dentro lá do espaço que eu participei da comissão do 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 board era foi colocado assim explicitamente que seria um método muito conservador utilizando só as amostras coletadas em situ e não as amostras de laboratório em qualquer metodologia nunca ultrapassava o valor de 1.09 agora uma coisa me chama a atenção senhor César a Vale é uma das maiores empresas do mundo eu não entendi que o senhor que assina já é a terceira ou quarta vez que o senhor fala que o senhor não tinha conhecimento nessa área o senhor deve ter um conhecimento vasto na área de formação evidente mas nessa área de liquidez nessa área eu não tinha por que que o senhor assinava esse porque me parece uma empresa eu sou assistente social é mais ou menos alguém falou o deputado André que então é assistente social receitou um remédio e o remédio quase me matou nesse caso a barragem se rompeu infelizmente 270 pessoas morreram não estou entendendo essa tá bom vou explicar a determinação da Vale para assinatura dos laudos de estabilidade quem deve só falar um pouquinho mais perto do microfone obrigado pode tirar o microfone para mais perto se quiser sentar mais à vontade quem a a obrigação de assinatura é do gerente operacional de geotecnia que eu fui que eu ocupei durante do ano de 2010 até agosto de 2017 isso é dado uma procuração é definido por procuração é definido por procuração e quando chegou em agosto de 2017 eu fui demovido do cargo na reestruturação e a área ficou sem gerente obrigado a área ficou sem gerente e todo mundo ligado ao gerente executivo Joaquim Toledo toda a área de geotecnia nesse período que ficou sem gerente Joaquim Toledo me procurou falou seu nome está na procuração gostaria que você assinasse porque nós não temos ainda a pessoa para ocupar o cargo de gerente de geotecnia o novo gerente chegou em junho de 2018 então eu assinei como não como gerente mas como procurador nomeado as auditorias de setembro de 2017 março de 2018 a revisão periódica de 2018 e em setembro como o Renzo que é o novo gerente Albiere chegou no início de junho a auditoria já estava correndo porque a auditoria geralmente começa três, quatro meses antes para juntar a documentação a empresa começa o trabalho então também a pedida da chefia em acordo com o Renzo falou assim se assina a última agora em setembro porque meu nome ainda estava como procurador e a partir de março de 2019 o Renzo passaria a ser o responsável como é definido pela empresa então é por isso que eu assinei como procurador nomeado pela Vale Presidente só um minutinho Presidente o deputado André Grintão acho que essa parte dessa resposta do senhor César Grinchemp eu gostaria que ela poderia responder novamente de forma mais pausada porque isso nos interessa muito a todos nós aqui é possível relator perfeitamente ok você poderia responder novamente essa pergunta feita pelo relator com essas informações que o senhor trouxe então a definição da assinatura dos laudos de estabilidade pela pela comissão de geotecnia do qual eu não participo mais porque eu não sou gestor é que o responsável pela assinatura dos laudos de estabilidade junto com a empresa que emite a RT no caso a TuvSuz é de responsabilidade do gerente de geotecnia operacional em 2017 em agosto de 2017 eu fui retirar eu perdi o cargo na reformulação que teve na Vale eu deixei de ocupar o cargo de gerente eu era gerente de geotecnia e hidrogeologia do sistema sul mas meu nome continuou na procuração como responsável que eu poderia assinar projetos de geotecnia assinar RTs relativos a projetos de geotecnia e o laudo de estabilidade das barragias nessa época toda a geotecnia ficou ligada diretamente ao senhor Joaquim Toledo porque não havia uma pessoa ocupando o cargo de gerente de geotecnia operacional então eu assinei como procurador que eu estava na procuração a auditoria de setembro de 2017 a de março de 2017 a revisão periódica de junho de março de 2018 a revisão periódica de junho de 2018 o senhor Renzo chegou peraí que eu sou deu uma embolada nas datas então nessa linha do seu tempo setembro ou março de 2017 eu assinei a de setembro de 2017 assinei a auditoria de março de 2018 assinei a revisão periódica de junho de 2018 e o senhor Renzo chegou exatamente em junho onde os trabalhos de auditoria para setembro já estavam em andamento então é assim a gente estava num processo de transição eu estava passando apesar de quase oito meses sem gerente eu estava passando as atribuições que eu tinha até agosto de 2017 para o senhor Renzo então ficou acordado que eu assinaria como meu nome estava na procuração eu não sei se o do Renzo já estava acredito que não porque ele chegou em junho e essa procuração é feita renovada anualmente geralmente no início do ano que eu assinaria pela última vez as auditorias em setembro e que a partir de agora de 2019 a de março e o senhor assinou assinei a de setembro setembro de 2018 que é a última auditoria feita pela Tuvisud e o senhor assinou também junto com Macoto Namba o atestado de estabilidade é isso é isso aí obrigado presidente o senhor Macoto Namba declarou a polícia federal que foi pressionado assinar o laudo de estabilidade o mesmo ocorreu com o senhor o senhor foi pressionado pela Vale direto ou indiretamente assinar e eu queria inclusive senhor César nós sabemos e a gente tem percebido aqui na CPI uma estratégia de transferência horizontal de responsabilidade e blindagem vertical em relação aos escalões superiores da Vale as coisas agora parecem fazer um pouco mais de sentido o senhor assinou uma declaração de estabilidade a pedido esse pedido ocorreu pela dimensão sei lá jurídica estava lá numa procuração mesmo sem responder pela área de geotecnia eu queria duas perguntas esse período em que o senhor Renzo Albiere ainda não assumiu quem respondia pela na prática não acredito que a Vale ia deixar uma área como a geotecnia operacional sem nenhum responsável nesse período quem respondia e por que quem respondia por que esse período esse vácuo tão grande porque o senhor foi instado a assinar essa declaração o senhor também recebeu a mesma pressão que o senhor Macoto Namba eu assim eu desconheço a questão da pressão do em cima do senhor Macoto Namba mas no meu caso como eu expliquei como eu fui gerente até agosto de 17 meu nome já expostava na lista de procuradores como é que ficou a geotecnia aconteceu comigo que era o sistema sul e aconteceu com a mesma coisa com o gerente que era meu par no sistema sudeste nós dois fomos retirados do cargo então toda a geotecnia ficou ligada diretamente ao senhor Joaquim Toledo então quem respondia pela geotecnia no período de agosto de 17 até junho de 18 era o senhor Joaquim Toledo gerente executivo por que o senhor foi retirado do cargo? foi a reestruturação que foi feita foi as duas diretorias foram fundidas e avaliação interna de plano de carreira e eu não fui como diz não sei como vou explicar isso mas eu não fui provavelmente na minha avaliação eu não tinha capacidade de assumir o cargo da da gerência que tinha crescido muito eram duas diretorias que tinham sido fundidas no caso da vinculação hierárquica por que o senhor Joaquim Toledo não assinava a declaração de condição de estabilidade? não sei te dizer pelo que o senhor me falou o senhor está vinculado hierarquicamente ao senhor Joaquim Toledo a gerência do senhor Renzo Albiere está abaixo da gerência do senhor Joaquim Toledo a gerência do senhor Renzo estava vaga pelo menos nas instituições que eu conheço quem assina por uma gerência inferior é o chefe superior responde pela gerência e não o contrário você tem um gerente superior e um técnico assina isso está me causando aqui uma certa surpresa organizacional eu só posso dizer o seguinte no ano de 2017 eu já estava como procurador então fui mantido como procurador quando iniciou o ano de 2018 fui procurado pelo senhor Joaquim Toledo que me falou ainda não tenho a pessoa para substituir para ser o gerente e vou manter o seu nome e o meu par lá no sudeste também foi mantido porque eu assinava pelo sul e tinha um outro engenheiro que assinava pelo sudeste então ele manteve tanto eu quanto esse outro engenheiro senhor Ricardo Leão como procuradores para assinatura até a chegada esperando a chegada de um novo gerente senhor César vou repetir a pergunta em relação com a parte da deputada Beatriz a minha dúvida é o senhor foi informado desta decisão do senhor Joaquim Toledo ou o senhor foi consultado e aceitou permanecer numa procuração que anualmente era alterada e mesmo no início do ano foi mantida como eu já assinava as declarações desde 2010 quando eu me tornei gerente aquilo para mim não era não era como dizer fazia parte do cargo o senhor foi informado ou o senhor foi consultado podendo se negar eu fui informado que eu seria mantido como procurador para assinatura da mas não assim não esbocei nenhum tipo de de contra a essa essa determinação não foi a pergunta essa famosa livre de espontânea pressão qual a consequência para a mina córrego feijão se não houvesse a emissão da declaração de condição de estabilidade da barragem B1 bom a a barragem já estava paralisada desde 2016 vamos dizer se se a barragem fosse paralisada e se a agência nacional de mineração chegasse por algum motivo é é elevar o nível de de risco dela para nível 2 por exemplo teria que ter sido feita a evacuação da parte de jusante aí onde estava toda toda a área de beneficiamento de minério né isso significaria paralisação da operação significaria paralisação da mina mas eu gostaria só de colocar uma informação senhor senhor deputado a mina de feijão ela a produção da mina de feijão corresponde a 1,5% da produção prevista da Vale do ano de 2019 para a Vale a paralisação da mina no corte de feijão ela seria absorvida em qualquer outra unidade operacional então assim do ponto de vista de geração de produto e de geração de caixa da Vale a paralisação da mina de feijão não traria na minha estou falando na minha na minha avaliação a Vale a previsão de produção dela desse ano é 380 milhões de toneladas feijão produz feijão enjangada 5,6 milhões né então não traria nenhum tipo de isso seria absorvido facilmente pelas outras unidades operais principalmente no norte isso não traria nenhum problema de caixa nem de coisa para Vale pedindo a licença do nosso relator que está fazendo seus questionamentos só para complementar com relação a esse assunto mas o senhor não acha opinião do senhor que se paralisasse a operação da mina do feijão por conta da probabilidade da instabilidade da barragem ou algo né pela insegurança que estaria sendo gerada que isso teria que ser obviamente levado às autoridades a SEMAD a ANM enfim e que isso poderia trazer um efeito cascata em fiscalização das demais barragens e que por isso a Vale achou por bem não vamos tocar e vamos tentando resolver o problema muito por conta não por conta da produção o senhor entendeu a pergunta que eu estou fazendo não por conta da pequena produção frente ao que se produz a Vale anualmente mas frente ao que poderiam ser as consequências da paralisação de uma mina por conta da possibilidade de rompimento de uma barragem enfim olha assim todas as barragens da Vale tinham um certificado de estabilidade né então assim eu não vejo esse efeito cascata assim colocado caso tivesse algum problema de paralisação né então não acredito nisso não porque todas as demais barragens tinham testado de estabilidade agora o senhor poderia nesses números comparar do ponto de vista econômico havia uma iniciativa de descomissionamento com reaproveitamento da barragem B1 o senhor se lembra do cálculo econômico ou de tonelagem porque dizem já foi dito aqui na CPI que inclusive a concentração de minério seria maior na barragem a ser descomissionada do que na mina em exploração eu não tenho eu não tenho esses números mas eu sei que a lavra da barragem o material da lavra da barragem poderia ser aproveitado em caso de de teores está no processo de licenciamento foi aprovado dia 11 de dezembro agora isso seria eu imagino que seria igual a frente de uma frente de lavra a frente de lavra o geórdio de lavra vai lá avaliar o teor e aquilo é definido se aquilo vai para o pistério ou vai para a usina de concentração então imagino que na lavra da barragem isso seria feito da mesma maneira o que teria pudesse ter algum tipo de teor reaproveitado viraria produto e o que não iria para a pilha de estéreo o depoente sabe dizer se os executivos da avali tinham conhecimento do fator de segurança da barragem B1 assim o que eu sei é que toda a comunicação da para os diretores operacionais no caso o Silmar e o senhor nossa minha cabeça que era o gerente o diretor da equipe do Campanha o senhor Luz Cavalho era feito via a equipe do Alexandre do Campanha eu não sei que nível de informação eu sei que eles participavam do fechamento da 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 reunião dos especialistas dos painéis dos painéis e que as auditorias o final das auditorias era apresentado pelo senhor Alexandre Campanha numa reunião com as diretorias operacionais então eu imagino que eu nunca participei mas o senhor Alexandre Campanha passava o resultado das auditorias para a diretoria não sei se chegava nesse nível de informação de fator de segurança ou se falavam todas as barragens foram aprovadas tantas barragens não foram aprovadas eu não sei te informar dessa maneira senhor César voltando quem que solicitou ou solicitou não quem o informou que o senhor deveria assinar a declaração de condição de estabilidade as várias não isso foi uma conversa com a minha chefia que foi o senhor Joaquim Toledo sempre foi o senhor Joaquim Toledo o senhor estabeleceu algum contato com as empresas Tuvisud e Pótamos após o rompimento da barragem B1 em Brumadinho o único contato que eu tive com o pessoal da Tuvisud foi na penitenciária o depoente tem conhecimento da existência de algum indício de desconformidade ou irregularidade da barragem em relação ao projeto original ou quanto a operação ou manutenção da barragem não não tenho nenhum conhecimento a respeito disso os altamentos da barragem B1 foram realizados em intervalos de tempo menores ou maiores do que aqueles previstos em projeto ou adotados pela boa prática de gestão de barragem amontante eu quando assumi a gerência eu era eu trabalhava como um idrogeólogo quando eu assumi a gerência em 2010 estava sendo feito o último altinhamento o décimo altinhamento então eu acompanhei e eu contratei a Cristina fui eu que contratei a Cristina e eu que trouxe a Cristina para 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 Vale exatamente para poder acompanhar e o último altinhamento que já estava em andamento na época que eu que eu me tornei gerente então eu não sei dos anteriores se o ritmo de altinhamento se foi menor ou maior eu não sei informar isso desses laudos que o senhor se lembra em relatórios de auditorias técnicas ou revisões periódicas o senhor lembra ter discordado alguma vez de algum deles igual igual assim como eu tinha já falei esses laudos chegavam para mim para minha assinatura sempre já com a com a validação das equipes técnicos especialistas eu por exemplo na minha época que eu era gerente como eu não tinha especialidade em barragens eu tinha uma supervisão de barragens eu tinha uma pessoa que me auxiliava diretamente nos assuntos de barragens que era minha pessoa de confiança né então antes da 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 coisa eu tinha toda essa esse como dizer esse filtro para mim poder ter certeza do que eu estava assinando né eu nunca tive nenhuma desconfiança em relação aos laudos que eu assinei exatamente por confiar nas equipes que que o faziam quem que respondia por essa supervisão de barragens é a senhora Andréia Dornas Andréia Dornas bem vou entrar agora então numa área que o senhor imagino que o senhor foi muito mencionado aqui na CPI por vários depoentes sempre o senhor era uma espécie de um homem que buscava lá solucionar os problemas das das barragens ia pessoalmente nas barragens então vou entrar em algumas questões técnicas que são importantes as empresas Tuvisud e Pótamos recomendaram a Vale medidas e intervenções para elevação do fator de segurança nesses laudos relatórios a Pótamos recomendou a instalação de uma berma de reforço e a Tuvisud a instalação de 30 drenos horizontais profundos os DHPs de 30 ou 40 me parece que a Vale instalou com algo em torno de 100 metros de profundidade cada onde a Vale já havia adotado a instalação de DHPs tão profundos eu só queria esclarecer uma questão que está para mim eu acho que tem que ser esclarecida o projeto dos drenos profundos não é o projeto da Tuvisud esse projeto foi desenvolvido internamente pela equipe da Vale de Geotecnia Operacional com o meu acompanhamento então foi feito o projeto porque na verdade a gente estava trabalhando com a visão de que a gente conseguiria a licença de descomissionamento da barragem em 2018 que era a data que o pessoal do meio ambiente passava para a gente porque a gente tinha em 2018 saia essa tal licença em 2019 então a gente trabalhava com a data de licenciamento de 2018 e o processo de rebaixamento é um processo muito lento é um processo de longo prazo não adianta você querer falar assim não vou rebaixar aquele lugar instalar um poço começar a bombear que em um ano você não tem você não tem resultado ainda é um processo muito lento então o projeto foi esses projetos desses DHPs foi desenvolvido dentro da área operacional quando a TubeSude chegou a gente já estava executando esses projetos a TubeSude não acompanhou nenhuma perfuração desses DHPs foi um projeto interno quando então foi um projeto interno que a gente visava o rebaixamento do nível d'água porque para facilitar a lavra na época do descomissionamento e assim como ganho vamos dizer colateral se eu posso dizer assim se reabaixando o nível freático você está ganhando em fator de segurança então esse projeto foi desenvolvido lá dentro quando do advento do do DHP 15 nós tivemos uma reunião logo após todo 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 o problema ter sido contornado e resolvido nós tivemos uma reunião na mina presidente só um minutinho nós tivemos uma reunião o senhor poderia citar o nome dessas pessoas já 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 vou entrar nisso é participou dessa reunião estava eu a Cristina a senhora Marilene Lopes se eu não me engano o Wagner Castro também da equipe da Marilene Lopes o senhor Armando Mangolim o senhor Paulo Abrão eu não me lembro da Andrea e do e se tinha mais alguém mas essas pessoas que eu citei com certeza na avaliação que a gente fez da da questão do DHP o problema do DHP 15 naquela região de base da barragem que tinha sido construída pela Ferteco lá na década de 70 esse problema poderia ser repetido porque ela era muito a gente tinha a gente tinha o que dizia que o material era muito variado os tipos de material que era formada a o dique inicial da barragem então ficou decidido nessa reunião e até foi colocado no relatório do senhor Armando Mangolim acho que todo mundo tem o relatório do senhor Armando Mangolim e depois foi foi falado numa 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 videoconferência em que o senhor Paulo Abrão participou com a presença dos gerentes executivos recomendando que na região de base da 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 barragem não se executasse mais nenhum DHP mas que estaria liberado nas porções superiores só que nas porções superiores onde dava para encaixar a máquina e perfuragem já tinha perfurado então só para explicar que a Tuvisud nesse processo esse projeto não era da Tuvisud foi um projeto interno logo após isso a Tuvisud entrou chegou com um projeto para a Vale de novos DHPs só que todos localizados exatamente nessa posição onde no dia 14 nessa reunião onde participaram essas pessoas queria fazer DHPs lá nessa reunião nessa região com profundidade variando de 30 40 metros então em função da decisão tomada no dia 14 nós retornamos da Tuvisud e solicitamos a ela que nos apresentasse um projeto de poços verticais não mais de drenos horizontais porque a gente não queria correr o risco de novos incidências como no DHP15 então assim só para ficar bem claro porque eu tenho visto que a Tuvisud mas ela o projeto dos DHPs os 30 DHPs foi o projeto interno não foi da Tuvisud mas as recomendações são do relatório as recomendações de rebaixamento de do freático que saiu no relatório de junho a gente já vinha trabalhando com os DHPs desde o início de 18 então nós começamos a perfurar os DHPs já igual eu expliquei para os senhores já visando o processo de descomissionamento porque o rebaixamento é um processo que se dura dois, três, quatro anos você tem um resultado vamos dizer objetivo dele você conseguir rebaixar então anteriormente ao relatório de junho tanto é que saiu em junho a gente já estava no 15º DHP então a gente já vinha trabalhando no projeto já visando o descomissionamento da estrutura após esse acidente com o 15º DHP o local foi escavado e foram encontrados drenos cobertos por solo após liberação das bocas dos drenos obstruídos vazão firme de água foi jorrada da estrutura da barra de B1 a aproximadamente 20 metros do 15º DHP no sentido da ombreira esquerda foi encontrada uma antiga manilha de concreto poroso com a boca entupida por solo o local foi escavada da manilha desobstruída imediatamente mais uma vez ocorreu forte turbulento fluxo de água denotando condição pressurizada o senhor conhecia a localização desses drenos e da manilha obstruída porque estavam entupidos eles teriam auxiliado na redução necessária do nível de água da barragem se estivessem funcionando eu estava até junto eu ajudei a desobstruir essas manilhas eu estava junto com o senhor Armando Mangolin no dia 14 quando da inspeção obstrução eu imagino que tenha sido causado a gente tinha muito problema de pisoteio de animais as cercas eram constantemente arrombadas o pessoal soltava animais eu imagino que o fechamento dessas bocas de manilha foi causado por pisoteio de animais e assim que vamos dizer é a mesma coisa se fechar a boca de um cano ele vai enchendo na hora que você desobstrui toda a água que estava dentro do cano sai e depois o fluxo conforme a informação que eu tive da equipe de monitoramento e inspeção da geotecnia operacional o fluxo dessas duas manilhas voltou ao normal um fluxo constante e baixo é a informação que eu tenho da geotecnia operacional então creio que isso foi uma questão pontual e de pouco momento como foi a conclusão do relatório do Sr. Armando Mangolin eram questões pontuais e que a barragem mantinha a segurança preservada pedindo mais uma vez licença ao relator esse fato que aconteceu na barragem B1 o senhor disse que o senhor visitava várias barragens o senhor já tinha visto isso acontecer em outras qual o tipo de fato do fraturamento hidráulico não não essa questão tanto é que eu na qualidade de consultor quando eu fui avisado da questão imediatamente eu solicitei ao pessoal do jeito de equipe operacional que cessasse a perfuração dos drenos para uma análise mais profunda para a gente saber entender o que é que tinha acontecido então por isso que foi convocada essa reunião todo procedimento foi feito foi construído o dreno invertido foi controlado e foi chamado os consultores externos para a gente poder ter uma avaliação por isso é que com essa definição de que a área ali não poderia a gente parou mas eu nunca tinha visto esse tipo de ocorrência em outro lugar e qual foi a avaliação dos senhores a avaliação é que depois da inspeção do dia 14 todos os instrumentos estavam na sua normalidade a barragem passou do dia de junho de 18 a janeiro de 19 antes do do rompimento nós tivemos 15 inspeções regulares a junta de especialistas passou por lá nós tivemos duas inspeções da Tuvisud para a auditoria uma inspeção da Tractibel além do acompanhamento de área da Cristina e do Arthur e em nenhum momento foi me foi informado de nenhum tipo de problema mais da região do DHP 15 mas tecnicamente qual foi a conclusão dos senhores sobre o a conclusão é que o problema o problema do 15 o problema foi relativo a sondagem não relativo a barragem o que é assim vou tomar um pouquinho de tempo mas só uma explicação técnica a perfuração ela é feita com um martelo de fundo que ele é tocado por ar comprimido então ele a perfuração é feita tocada por ar comprimido e a lavagem do furo que ele vai cortando e esse material vai ficando dentro do furo se você não retirar esse material que é cortado fecha imediatamente trava toda a ferramenta e você não consegue desenvolver o furo então o que é feito é feita em uma injeção de água para essa água ela vai até no fundo do furo e traz a sujeira que foi cortada pelo pelo martelo a conclusão que nós chegamos é que o que saiu na canaleta como a água ela achou um caminho preferencial desconhecido que pode ser o que estamos chamando de fraturamento hidráulico ela achou um caminho preferencial e saiu na canaleta de drenagem superficial então ela carregou o material de limpeza do martelo então assim que foi desligado o equipamento e essa água foi como dizer escoada o que o que continuou lá foi um pequeno vazamento de água uma 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 surgência da água que foi tratada com com dreno invertido agora a Vale depois desse rompimento do décimo problema do décimo quinto HP ela solicitou estudos para os poços verticais sim mas essa era uma recomendação para diminuir o freático o horizontal tanto na verdade é o seguinte houve uma você entendeu houve uma determinação sim houve uma solicitação para diminuir o freático onde em junho onde a gente já vinha trabalhando desde o início do ano com os DHPs visando o descomissionamento da da estrutura então na verdade teve um casamento de 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 como dizer de finalidades né então a gente trabalhando com o descomissionamento se automaticamente com os DHPs a freática diminuiria e e a freática continua diminuindo né mesmo com a paralisação dos DHPs e nesse intervalo de contratação dos 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 furos verticais dos poços a freática continua diminuindo que foi colocado tanto no no relatório da TUVSUD do de setembro quanto na inspeção cruzada que foi realizada em novembro que a Vale tem essa essa coisa de inspeções cruzadas geotectos de outras diretorias fazem inspeções nas áreas para poder ver ver alguma coisa que os geotectos do dia a dia não estão não estão observando né isso foi comprovada a descida os DHPs e o resultado disso foi apresentado pela TUVSUD numa reunião em janeiro sob o descomissionamento onde a sessão que apresentava o fator de 1,09 já estava com o fator de segurança de 1,13 e 1,15 então a freática já vinha continuou em descenso quer dizer os DHPs somados com os drenos já existentes somados com as drenagens de fundo estavam fazendo efeito estavam rebaixando a freática da barragem senhor César o senhor teve conhecimento da informação sobre desse incidente para a ANM naquele quadro na matriz de classificação quanto a categoria de risco internamente a Vale colocou como seis pontos no seu relatório interno e comunicou para a ANM uma classificação de três pontos quem que decidiu reduzir essa pontuação bom eu não sei se a ANM recebeu esse comunicado do dia 11 que é a classificação do lá da do checklist de estado de conservação foi seis o que eu posso explicar conforme a portaria do DNPM quem é responsável por isso é a geotécnica da local quem preenche lá os dados do PSB do não como é que é do site do do SIGBM SIGBM é a Cristina que é responsável pela barragem o que a norma que a portaria do DNPM fala é que o seguinte que o preenchimento do estado de conservação tem que ser referente ao dia da inspeção a inspeção foi feita no dia 14 no dia 15 15 onde o o dreno invertido já tinha sido construído então a situação ela não poderia no preenchimento do SIGBM retratar uma situação de dois dias antes ou dois dias depois porque a norma a portaria fala que o estado de conservação tem que refletir o dia do da da inspeção e que eu entendo foi por isso não teve a única explicação é essa porque no dia da inspeção da quinzenal o dreno invertido já estava construído e a situação era três não era seis uma outra pergunta senhor Sérgio diz respeito a nascente a montante dessa barragem vocês não tinham conhecimento até 2018 da existência dessa nascente não era de conhecimento de todos a barragem ela estava totalmente seca e essa água entrava para dentro da barragem e em frente à nascente tinha um pequeno samp uma poça d'água que tinha uma bomba que jogava essa água para fora de tempo em tempo porque formava uma lâmina d'água muito às vezes a bomba o crivo da bomba não conseguia bombear com a recomendação da Tubi Sud foi feito uma um desvio dessa água né e então aí ela deixou de entrar dentro da barragem ela foi retirada em vez de formar essa poça d'água ela foi retirada por uma tubulação direto no 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 extravasor agora essa recomendação essa instalação foi feita no final de julho de 2018 eu não sei precisar precisar a data o senhor macoto namba disse em depoimento à polícia civil que somente no final de julho de 2018 foi construída uma barreira física e colocada tubulação para desvir da água do reservatório é o que eu sei te dizer que é da minha área né como guido geólogo que a vazão dessa nascente era 2 metros cubos por hora né é uma vazão você pensa você pensar numa barragem que tem 13 milhões de metros cúbicos né uma vazão de 2 metros cubos por hora e numa barragem que com os denos instalados toda a estrutura de drenagem interna dela retirava em torno de 15 18 metros cubos por hora essa água era ínfima perto da da coisa mas mesmo assim com a recomendação da TUVSUT a equipe operacional desviou essa água e não deixou essa água voltar a entrar dentro da da estrutura da barragem a que o senhor atribui então o nível elevado de água interna da barragem a barragem ela até 2016 ela a mina operava a úmido né tratamento era úmido aí depois passou a tratamento a seco o lançamento do rejeito era feito de maneira com água né o rejeito chegava na barragem com água geralmente é 30% sólido e 70% água né essa água saia da barragem para B6 onde ela era rebombeada para a usina e essa água o que estava dentro da da barragem era água presa dentro do do rejeito então é assim é qualquer barragem construída com lançamento de rejeito via água tem água dentro do do rejeito agora o nível da barragem o nível freático da barragem desde a sua paralisação já vinha descendo a 20 30 centímetros por ano já era o descenso do nível de água do freático na CPI do Senado foi informado que a Polícia Federal localizou o notebook do senhor Tércio Andrade Costa operador do radar que havia sido requisitado pelo senhor Tales Bianchi gerente de planejamento da Vale com login e senha logo após o desastre e ficou algum tempo em local desconhecido nesse notebook o senhor Tércio informa que está registrado o histórico de movimentação do maciço da barragem especialmente as grandes movimentações ocorridas em dezembro de 2018 e janeiro de 2019 de janeiro dezembro de 2018 e janeiro de 2019 essa movimentação foi descrita na CPI do Senado dessa seguinte forma aspas o radar detectou na área 17 da barragem uma deformação total progressiva sobretudo após dezembro parabólica positiva o operador esclarece que isso significa que a deformação está aumentando inclusive aumentando a velocidade da deformação essa deformação corresponde a uma área aproximada de 15 mil metros quadrados ou 1,5 hectare essa informação específica foi repassada por e-mail pelo operador de radar no dia 18 de janeiro de 2019 uma semana antes do rompimento para os funcionários da Vale Marcos Rodrigues Arthur Ribeiro Andréia Dornas com cópia para o senhor Renzo Albieri o senhor soube dessas ocorrências? Bem a primeira resposta é a seguinte em relação ao computador do Tesso eu estou afastado desculpa desculpa eu vou sentar direitinho aqui o microfone ele é flexível ele pode levar para frente para trás é só para falar pertinho dele em relação ao notebook do senhor Tesso eu fui detido no dia 29 de janeiro do dia 25 ao dia 28 eu permaneci em Brumadinho auxiliando as equipes lá de busca auxiliando o senhor Renzo lá no plano de lá no centro de controle e auxiliando o pessoal que estava fazendo a desobstrução do dren de fundo da B6 que tinha sido tamponado pela lama da B1 então dia 29 eu fui detido eu fiquei dez dias detido saí da 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 penitenciária trabalhei dois dias depois e aí fui detido novamente depois saiu a especificação da coisa que eu não poderia fui afastado das minhas funções então não sei te dizer em relação o que aconteceu nesse período com o notebook do Terço porque que foi não sei não sei não tenho essa informação porque não tenho contato com ninguém da Vale desde desde esse período em relação a as movimentações de dezembro e janeiro eu não era mais copiado pelo senhor Terço nas na nos e-mails né ele copiava a chefia dele direta que era o senhor Renzo e a André que até então ela deixou de ser supervisora mas não lembro o período mas ela era ela foi supervisora do do senhor Terço o que eu me lembro é o seguinte eu 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 tava nesse dia 18 eu fui a mina de Tamanduá igual expliquei a minha função eu auxiliava o pessoal do planejamento de labra também em muitas muitas questões eu fui numa reunião com o planejamento de labra e a operação da mina para discutir porte de equipamento né então eu eu passei a manhã toda na mina do Tamanduá em reunião para discutir porte de equipamento só que eu cheguei cedo lá sete e meia da manhã e no caminho da sala de reunião no caminho da sala de reunião eu passo na frente do do box onde ficavam os os visores dos três radares instalados e tava a equipe de geotecnia lá e eu no corredor eu falei e aí tem alguma novidade aí o teste né falou tem um eu tô observando aqui lá na na B1 uma movimentação nessa área de em torno de 100 milímetros 10 centímetros o procedimento definido era o seguinte que toda toda qualquer ruído movimentação qualquer coisa apontada pelo radar o radar era tido pra gente como um instrumento auxiliar a gente tava fazendo um teste em barragem a gente sabia dele como ele operava em cavas mas em barragens estrutura de terra a gente tava fazendo um teste então qual que era o procedimento tudo que acontecesse que o radar pegasse tinha que ser comunicado aos geotécnicos de ponta que iriam no local e aferiam aí você tem marcos de deformação você tem prismas topográficas você tem os indicadores de nível d'água você tem os piesomes você tem os inclinomes então e tem a inspeção visual então pra ver se existia uma relação entre o que o radar tá vendo com o que tá acontecendo em logo a primeira pergunta que eu fiz pro seu teste foi o seguinte avisou a a equipe da geotecnia ele falou assim não já passei por e-mail e eu sou muito aflito sou muito peguei o telefone e liguei pro telefone corporativo da geotecnia de feijão isso tudo tá nos telefones que estão com a com a com a polícia federal quem me atendeu foi o senhor Arthur Ribeiro falou já fui avisado a Cristina tá chegando e nós vamos a barragem agora fazer uma inspeção bom fui pra minha reunião na parte da tarde eu recebi um telefonema da senhora Cristina falando que tinha feito toda a verificação de toda a instrumentação tinha feito a inspeção e que nada tinha sido observado e o e-mail aí eu recebi a resposta do seu Arthur pro e-mail do seu teste o seu Arthur me copiou descrevendo tudo que eles tinham feito inclusive com foto relatório fotográfico tudo dizendo que não tinha sido observado nada aí eu queria fazer um parênteses porque eu assim meu advogado fica me tocando que eu falo demais mas aí eu queria fazer um parênteses o seguinte uma movimentação de 10 centímetros a barragem ela é composta por um maciço de terra e as bermas elas têm estruturas de concreto que são as as canaletas que conduz a água superficial e as descidas de água uma movimentação de 10 centímetros seja ela para dentro ou para fora provocaria trincas de tração nas estruturas de concreto então não foi observada então no relatório que eu recebi tanto do seu Arthur quanto nas palavras da Cristina quanto depois da da inspeção do dia que foi feita pela dia 22 depois na inspeção da 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 do dia 23 né nenhuma é é é é é feição de que aquela é anomalia estivesse presente ali no local é o que eu tenho que não existiam trincas não existiam trincas os 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 pés-ombes estavam com o nível normal os os estava tudo normal foi o relatório que eu recebi de quando o senhor enviou mensagem essa ao operador do equipamento esse procede a informação que temos aspas o senhor se dirigindo ao operador vai com calma que o andorra é de barro bom essa esse fato aconteceu em março de 18 é era o terceiro era o terceiro radar que a gente estava instalando o primeiro radar a gente instalou com o apoio da empresa consultora do radar e nós tivemos alguns problemas lá de alimentação de força e tal e toda vez que o radar perdia falhava a empresa falava eu preciso de 30 dias para poder calibrar o equipamento eu destaquei o senhor o terceiro que era topógrafo na época para acompanhar a empresa e aprender a lidar com o radar isso foi em 2012 então o senhor testa também o discurso dele para mim toda vez que eu cobrava informação dele falava chefe eu preciso de 30 dias para calibração então quando ele me manda um e-mail com sete dias que o radar tinha sido instalado que você não tinha uma base de dados forte você não tinha condição de calibração do instrumento já apontando por vamos dizer por ruídos do radar a minha intenção naquilo lá era o seguinte parceiro nós não temos os 30 dias que você sempre pediu para calibração então ele com sete dias ele já estava mandando informação então ele estava como diz criando informação sem o aparelho ter condição de estar calibrado foi essa a minha intenção uma outra pergunta com todos primeiro esse operador ele está vinculado hierarquicamente a qual gerência o operador só uma conclusão desculpa mas mesmo assim esse e-mail do seu teste do dia oito de março sete de março não me lembro bem que eu respondi para ele dessa maneira eu solicitei a Cristina que fosse a campo mesmo sabendo que as informações do seu teste não tinham ainda calibração suficiente para definir nada eu pedi que a senhora Cristina se deslocasse até os pontos apontados pelo seu teste e fizesse a inspeção conforme o procedimento foi feito e foi informado que não tinha nenhum tipo de anomalia bem senhor César durante esse período nós já identificamos aqui o extravasamento e fraturamento hidráulico a dificuldade de implantação do 15º dreno e aí a paralisação dos subsequentes o fator de segurança de 1.09 quando a meta da Vale é 1.3 o senhor mesmo reconheceu que nunca trabalhou com a barragem com um fator tão baixo outros aqui também disseram da mesma forma presença de uma mina próxima manilhas entupidas movimentação de leitura de radar depois ainda vou chegar no tem o pesômetro também o senhor ficou sabendo do pesômetro das distorções aquelas distorções lá no dia 23 de janeiro não porque o que que aconteceu no dia 20 eu recebi um e-mail do senhor Arthur no dia 10 de janeiro comunicando que os pesômetros elétricos entrariam em seriam estavam sendo automatizados automação e que tinha um pesômetro lá que tinha dado uma distorção mas que o problema já tinha sido identificado que era um problema de tag depois disso eu não fui mais copiado a troca de e-mails do dia 22 23 24 assim esses e-mails eu só fiquei sabendo através do delegado da polícia federal quando da minha oitiva lá porque eu não fui copiado não sabia e o senhor quem me apresentou essa coisa foi o delegado da polícia federal eu não tinha conhecimento disso o senhor participou de discussão até em função desse histórico que eu apresentei em algum momento da hipótese de acionamento do plano de ação emergencial de barragem assim na B1 sim não porque em momento nenhum atingiu uma nota 10 do estado de conservação então nunca eu vi nenhum tipo de cogitação de acionamento do PBM mesmo com todos esses indícios o senhor acha que não seria recomendável o princípio da precaução em especial com a remoção das unidades administrativas do refeitório tão próximos à barragem a gente não tinha nenhum indício quer dizer a informação que eu tinha da geotecnia operacional não nunca assim me deu indício nenhum de que havia algum risco de rompimento da barragem todas essas questões todas foram tratadas pontualmente resolvidas e fechadas como eu falei anteriormente e por que o senhor acha que ela rompeu? bom isso aí eu aguardo ansiosamente o resultado da perícia e das investigações os vídeos divulgados a barragem começa a romper exatamente pela parte inferior entre o dique de partida e a primeira grande berma aparentemente há extravasamento de grande quantidade de água em trechos dessa parte da barragem próximo inclusive do local onde tentou instalar o 15º dreno mostrando as imagens mostram que a barragem estava com muita água o senhor não acha que a ausência de drenagem nessa parte inferior gerou esse acúmulo de água o senhor acha que pode ter sido o gatilho da liquefação o freático estava rebaixando na verdade o que eu era informado pela equipe de monitoramento e de inspeção é que a linha freática estava rebaixando então é muito difícil esse tipo de conclusão pela imagem a informação que eu tinha era justamente o contrário o freático estava baixando se o freático estava baixando eu estou aumentando a condição de segurança tanto é que a Tuvisud em janeiro reavaliou o fator de segurança e o fator de segurança tinha subido então eu não consigo fazer esse tipo de correlação na Polícia Federal o senhor disse que em algum momento o senhor teria rejeitado o modelo de drenagem inicialmente proposto pela Tuvisud qual era esse modelo que teria rejeitado que providência o senhor tomou em substituição o modelo proposto era como eu falei anteriormente quando a gente paralisou o projeto interno dos DHPs a Tuvisud voltou com o projeto de DHP exatamente na região do pé da barragem onde a gente na reunião do dia 14 aquela equipe que eu citei havia colocado que não deveríamos voltar para perfurar lá poderíamos perfurar em qualquer outro lugar menos naquela região então foi solicitado a Tuvisud que trocasse o projeto dela de DHP de drenos por furos verticais e foi o que foi feito ela apresentou um projeto logo depois se eu não me engano eu não me lembro de sim mas acho que eram 34 postos que foi colocado nos suprimentos e já estava em fase de final de contratação Bom Sr. Presidente essas são as considerações preliminares Deputado André Quintão Deputado Sargento Rodrigues agradecendo a participação do deputado André Quintão Obrigado Presidente eu queria inicialmente perguntar ao Sr. César Granchemp se ele tem conhecimento do número de mortos até o presente momento desaparecidos pela criminosa Vale o senhor tem conhecimento de quantas pessoas já morreram e quantas estão desaparecidas 245 para a estimativa de hoje que foi dada e 25 desaparecidos eu estou desse lado Sr. César Granchemp é o senhor dá uma olhadinha para o lado de cá aqui estão as pessoas desaparecidas aqui estão os familiares das pessoas que estão debaixo da lama criminosa da empresa que aqui o senhor representa e pelo que eu percebi aqui 33 anos entre uma empresa e outra o senhor tem 33 anos e é muito é notório pelo conhecimento que o senhor tem por todas as informações que o senhor prestou até o presente momento ao relator que o senhor era o homem chave desse processo ali da barragem B1 de todos que nós ouvimos até hoje o senhor é que detém o maior número de informações de todos e olha que nós já ouvimos mais de 30 pessoas aqui tanto é que nós fizemos toda uma apanhada aqui de vários depoimentos de Alexandre Campanha de Cristina Malheiros de Joaquim Pedro Toledo de Marilene Lopes Renza Albieri Ricardo Oliveira Arthur Ribeiro Macoto Namba Tércio Andrade Felipe Figueiredo Rocha todos citam o senhor como a pessoa que estava ali diretamente responsável por aquela barragem então a gente percebe com clareza que o senhor realmente tinha muitas informações e que o senhor era um homem chave naquela na questão da barragem B1 portanto o senhor detém muitas informações eu espero que o senhor lembre dessas 245 mortes e desses 25 desaparecidos porque eu entendo que o senhor tem muito mais a contribuir do que o senhor informou aqui até o relator deputado André Quintal basta ter um pouquinho de boa vontade que o senhor conseguirá contribuir um pouco mais até mesmo com a verdade com os esclarecimentos porque o senhor não é o primeiro a dizer e a se esquivar a dizer e a se esquivar claramente vamos aguardar perícias e investigações o senhor em 33 anos de atividade o senhor se eu não estou equivocado pelo menos na apresentação do senhor o senhor é especialista técnico em geotecnia hidrogeologia e hidro e mestrado inclusive com mestrado o senhor é um homem que detém muita informação mas não é só no campo teórico né nós que já passamos pela pela universidade a gente sabe que uma coisa é teoria outra coisa é lá na prática e o senhor é um homem de muita vivência eu acredito que o senhor tem muito mais informações a nos fornecer aqui mas vamos às perguntas do senhor César Graché quais informações técnicas chegavam ao senhor e se essas informações deveriam ser reportadas às instâncias superiores e a quem que tipo de informação técnica chegava o senhor eu estou falando em relação a barragem B1 né e a tragédia criminosa da Vale que o senhor estava lá participando de tudo com relação a barragem B1 como eu informei na minha descrição das minhas atividades eu tinha o hábito de visitar todas as unidades da Vale então toda vez que eu ia em Feijão eu fazia questão de ir até a sala de geotecnia fazia questão de conversar com a Cristina com o Arthur então as informações que eu tinha sobre a B1 era me dada diretamente do contato que eu tinha com os engenheiros eu não tenho a minha função não tem eu não sou responsável por monitoramento não sou responsável por inspeção não sou responsável por controle pela gestão de segurança das estruturas e quem é então responsável por tudo isso isso é o gerente de geotecnia operacional senhor Renzo Obieri é ele que é ele que é o responsável é bom que aqui nós vamos confrontar o depoimento dele com o senhor sim porque aqui o que nós ouvimos o tempo todo é um julgando para o outro e aqui nós vamos mostrar para o senhor que as falas caminham sempre nessa direção então quem tinha toda a responsabilidade por essas por essas eu diria ações aí era o senhor Renzo Obieri Renzo Obieri então se houve falha se houve falha no monitoramento na gestão de risco na fiscalização no acompanhamento é do senhor Renzo Obieri gestão de segurança senhor Renzo Obieri gestão de risco senhora Marilene Lopes então só essas pessoas que são os responsáveis por isso sim pode continuar é bom eu me perdi um pouco na na pergunta mas as informações a quem o senhor reportava em distância superior geralmente eu só me reportava o senhor Joaquim Toledo só ele só ele e ele se reportava a quem ao senhor Silmar Silva Silmar Silva é o que na empresa diretor de operação ok é o senhor sergente deputado sargento eu só podia fazer uma uma colocação sim é que colocação o senhor pode fazer pergunta quem faz aqui somos nós não é pergunta é mais uma declaração inclusive essas pessoas aqui estão aguardando muito uma declaração muito sincera aqui dos depoentes eu eu estou até só um minuto sou César Granchebre o senhor é pai sim o senhor é marido e avô 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 então lembra dessas pessoas aqui sim bom é eu como 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 eu informei eu sim eu tinha esse hábito de de visitar todas as unidades né eu tive a última vez na mina de feijão no dia 3 de janeiro e e na minha e na minha no meu planejamento que foi levado pela polícia federal no minha no meu planejamento de trabalho a data que eu voltaria na mina de feijão exatamente no dia 25 no dia do do rompimento da barragem eu eu estava envolvido numa um outro projeto que esse ano está fazendo 50 anos da vamos dizer do descobrimento do quadrilato ferrifro como uma uma unidade importante de mineração né quando os americanos estiveram aqui no Brasil e definiram o quadrilato ferrifro eu era um dos coordenadores da do livro que a Vale estava patrocinando a Universidade Federal de Ouro Preto a escrever sobre o quadrilato ferrifro no dia 23 de de janeiro eu tive uma conferência com um professor da da Espanha que também vai iria ajudar na 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 elaboração desse livro e ele levantou uma série de dúvidas a respeito da participação dele junto com os professores da UFOP e no mesmo dia 23 é isso tudo está registrado no meu whatsapp no meu telefone que está com a Polícia Federal eu entrei em contato com o senhor 23 de qual mesmo de janeiro eu entrei de 2019 de 2019 eu entrei em contato com o professor Isamo Isamo Ento da Universidade Federal de Ouro Preto que eu precisava acertar com ele as dúvidas que o professor espanhol tinha eu falei para o senhor Isamo Isamo eu estou indo em feijão na sexta-feira e o Isamo falou eu estou indo em feijão na terça-feira que o Isamo também o professor estava em um outro projeto com a Vale ligada à geologia e eu falei assim eu preciso falar com você ele falou assim olha eu só tenho a segunda-feira na hora do almoço e a sexta-feira na hora do almoço para para a gente poder conversar porque eu estou aplicando provas eu saí da Mutuca no dia 25 quando a minha programação era para para feijão em vez de ir para feijão eu fui eu fui até Ouro Preto para encontrar com o senhor Isamo na hora do almoço então assim uma maneira que eu fico consternado com tudo que aconteceu era para me estar lá se não fosse esse problema não era para me estar aqui porque a minha escala de trabalho era para me estar lá almoçando junto com o Alano sentado na mesa do Alano então assim eu fico muito consternado com tudo isso vendo as pessoas mas para mim foi um livramento não sei passei a acreditar nisso para mim foi um livramento então são coisas que a gente não consegue explicar mas era para mim estar lá dentro do refeitório junto com o Alano e felizmente para mim eu fui por um motivo na hora me pareceu mais que era o mais urgente o livro tinha que ficar pronto em maio a gente estava tinha uma data final para o livro ficar pronto eu em vez de ir para Feijão eu fui até Ouro Preto e fiquei sabendo do rompimento eu estava passando pela cidade de Itabirito e voltei imediatamente para Feijão onde eu permaneci até no dia 28 então essa declaração que eu queria fazer o senhor na condição de especialista técnico em geotecnia saberia nos explicar por que a barragem B1 constava na zona de atenção bom o que foi quando nos foi apresentado isso no encontro especialista todas as barragens que estavam na zona de atenção foi colocado para o pessoal da operação que aquelas barragens eram para serem priorizadas para descomissionamento ou para investimento em estudos para melhorar as informações em momento nenhum foi colocado que a barragem estava em risco de rompimento o senhor com qual frequência o senhor se reunia ou tinha contato com Joaquim Toledo e com Silmar Silva e Peter Popinga com Silmar e Peter nunca com o senhor Joaquim Toledo uma vez por semana com Joaquim Toledo uma vez por semana e com o Peter Popinga nunca nunca e nem Silmar eu não tinha acesso a esse nível hierárquico tem algumas perguntas aqui que o senhor pode achar que são repetitivas mas elas fazem parte de um roteiro de perguntas e é necessário se o senhor achar que é repetitiva mas elas são necessárias sendo feitas qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijol depois dessa mudança em 2017 quando eu deixei de ser gerente a equipe de monitoramento e inspeção ela foi transferida para a área de planejamento de curto prazo então o planejamento de curto prazo prestava esse serviço para a área de geotecnia operacional eu não sei saberia dizer o nome de todas as pessoas que estavam na equipe porque como a equipe saiu da geotecnia e foi para o planejamento eu não saberia te dizer o nome delas traduz aqui porque muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando os senhores usam muito termos técnicos o que seria exatamente essa inspeção e esse monitoramento a inspeção constava você tem o estado de conservação que está na portaria do DNPM que ela tem é um checklist como se fosse um checklist de um carro uma inspeção de um carro que você tem que olhar vários pontos por exemplo se tem trinca se tem alguma vazão de água saindo se tem mato se tem formigueiro se tem é um checklist conferir conferir fazer uma conferência uma conferência então a inspeção era feita caminhando berma por berma e descendo todos os taludes preenchendo esse quem são as pessoas que faziam isso porque pelo menos na descrição que o senhor traz aqui realmente essa parte é uma parte muito importante porque nós estamos falando da segurança de uma barragem que rompeu e matou 270 pessoas e destruiu o meio ambiente e destruiu a memória de muitas pessoas muitas tem pessoas tem pessoas que guardavam uma foto o senhor César Granchemp o senhor tem família o senhor sabe o que é isso todos nós temos família né meu pai por exemplo era vaqueiro eu tenho foto dele preta e branca são pouquíssimas fotos que eu tenho dele e isso pra mim tem um valor incalculado então o senhor deve estar imaginando aí o valor que às vezes um pequeno objeto tinha pra essas famílias aqui além das vidas que eles perderam nós temos aqui a senhora Juliana que está acompanhando aqui a CPI Direto ela perdeu seis pessoas seis nós temos aqui a Vanessa Rodrigues que perdeu de Mário Campos que perdeu um filho de 26 anos está aqui está acompanhando aqui o depoimento do senhor então eu gostaria que o senhor pudesse falar quem são as pessoas quem eram os responsáveis por fazer essa inspeção o senhor trouxesse aqui trouxesse luz aqui para os trabalhos da CPI como eu falei senhor como essa eu não fazia parte da geotecnia operacional não tinha ninguém sobre minha gestão a equipe de monitoramento de inspeção tinha saído da área de geotecnia e tinha ido para a área de planejamento de curto prazo cujo gerente é o senhor Luiz Medeiros então é o seguinte eu não sei dizer ao senhor quem estava atualmente fazendo as inspeções eu não tenho o nome das pessoas mas todas as descrições que o senhor fez pelo relator e todo o depoimento eu estou aqui com o depoimento do senhor prestado à Polícia Federal e todos os apontamentos que nós colhemos aqui dos depoimentos de todas as pessoas que eu citei aqui inicialmente o senhor era um homem-chave ali o senhor pela experiência a vasta experiência que o senhor tem o senhor estava direto ali naquela barragem eu circulava em todas as áreas operacionais da sistema sul a minha presença na mina de feijão era duas três vezes ao mês então o senhor não sabe de quem era a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 eu sei que a responsabilidade era do curto prazo eu não sei te dizer o seguinte eram várias equipes de monitoramento você tinha equipe de monitoramento você tinha equipe de inspeção e a equipe de monitoramento topográfico eu não sei pelo menos umas oito nove pessoas eu não sei te dizer aqui quem porque como mudou de gerente eu não sei quem eram as pessoas que estavam fazendo esse trabalho eu tinha contato com a Cristina e com o Arthur que não eram ligados embora eles ficassem juntos trabalhassem juntos eu não sei nomear quem eram as pessoas que estavam fazendo esse trabalho ok o senhor já se reuniu com a Tuvisud representando a Vale para discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem B1 você está falando sozinho? sozinho com outras pessoas eu me reuni a pergunta é se o senhor já se reuniu eu me reuni em reuniões técnicas onde tinha participação da geotecnia operacional da geotecnia corporativa quando o senhor utilizar setores eu sou meio incisivo e o senhor vai ver que eu tenho uma forma de interrogar diferente eu gosto de ouvir nomes não gosto de ouvir geotecnia operacional geotecnia corporativa eu gosto de ouvir nomes se é Renzo Albiere se é Alexandre Campanha se é Cristina Malheiros eu gosto de ouvir nomes os nomes das pessoas que o senhor reuniu foram assim várias reuniões por exemplo na época da revisão periódica as reuniões eram mensais eu não participava de todas e cada reunião mudavam uma ou duas pessoas mas as pessoas na época da revisão periódica frequentes era Cristina era o senhor Washington Piretti era o senhor Felipe Rocha quem mais assim porque o público e a equipe toda do subsúdio que eram cinco seis pessoas que eu não sei falar o nome mas eram basicamente essas pessoas que participavam da reunião na época da declaração de setembro a reunião de fechamento da auditoria eu me lembro do senhor Wagner Castro me lembro do senhor Piretti me lembro da senhora Cristina me lembro do senhor João Paulo me lembro da equipe da Tuvisud me lembro Tuvisud era quem que representava a Tuvisud tinham cinco pessoas ou seis da Tuvisud com certeza o senhor lembra de alguém o senhor Macoto Ana o resto Gabriel tem mais dois que eu não consigo me lembrar o nome o senhor sabe nos informar quais os funcionários da Vale eram responsáveis pelo setor de análise de segurança e quem deve zelar para que a barrage para que não haja o rompimento de alguma barragem bom a gestão de segurança de barragem era feito é feito pela geotecnia operacional nome Renzo Bieri Renzo Bieri sim a gestão de segurança a gestão de risco é feito pela geotecnia corporativa senhora Marilene Lopes quem deve zelar para que não haja o rompimento de alguma barragem todos né seu deputado eu acho que inclusive o senhor todo mundo todo mundo que trabalhava na Vale podia alguns podiam outros deviam todos deviam e podiam né porque é uma é uma situação que todo mundo poderia vamos dizer em caso de de notar qualquer problema você tinha um fluxo a ser seguido né então o senhor também entende que o senhor também tinha o dever o dever de zelar para que não houvesse um rompimento de barragem se eu observasse qualquer tipo de problema que que me levasse a esse tipo o senhor disse que todos deveriam eu estou perguntando agora o senhor o senhor entende que o senhor também deveria zelar para que não houvesse o rompimento de alguma barragem sim ok o senhor tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 a Vale adotou alguma dessas recomendações as recomendações que eu tinha que eu fiquei sabendo elas foram nem todas as que eu tive conhecimento tinham sido aplicadas e tinham algumas em andamento mas eu as que eu conhecia que era mais precisamente a questão do desvio da 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 nascente e a e a questão do reforço do bombeamento do Samp eu pude presenciar lá no dia 3 de janeiro o dia que eu desvio da nascente mais o que? o reforço do bombeamento do Samp para coletar água de chuva isso eu pude observar local quando eu fui lá no dia 3 de janeiro que foi a última vez que o senhor esteve lá foi a última vez que eu estive lá o senhor lembra dessas duas recomendações? é que eu que eu me lembre mas não tinha outra recomendação? não tinham muitas recomendações muitas? eram 19 ou 20 recomendações na auditoria eu não consigo tinha cerca de 20 recomendações em torno de 20 recomendações as recomendações de segurança emitidas ao final dos painéis especialistas chegavam em qual nível hierárquico da VAD? bom a Marilene distribuía isso para a diretoria profissional qual é o nível hierárquico da Marilene? era gerente da área de risco da para cima ela distribuía para quem? chegava a fazer chegar a quem? Alexandre Campanha Alexandre Campanha e aí ela 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 fazia um resumo do que tinha sido discutido e distribuía para os gerentes executivos e para os diretores operacionais isso até isso eu eu posso afirmar para o senhor nome da gerência executiva e diretores operacionais eu vou saber só do Silmar do senhor Lúcio Cavalli do senhor Josimar que é da S11D o Antônio Sérgio que é de Conumbá o gerente o diretor de Carajás é o nossa senhora não consigo lembrar o nome dele aqui agora o senhor o senhor tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem 1 é o GRG ele era um acesso para toda todo mundo que ligado a geotecnia e tal poderia acessar o GRG o senhor tinha acesso às informações eu tinha acesso às informações apesar de nunca ter entrado no GRG eu tinha acesso às informações quais funcionários da Vale dentre gerentes e diretores executivos faziam parte do comitê de liderança e geotecnia o referido comitê recebia dados sobre as análises de riscos das estruturas senhor deputado eu não fazia parte do comitê e eu vou o que eu sabia que fazia parte os gerentes executivos da área de geotecnia o gerente de áreas operacionais da área de geotecnia o senhor Alexandre Campanha e a senhora Marilene eu não participava desse e os diretores executivos quais elas eu acho que nesse comitê eles não participavam não não tem essa informação quais decisões eram tomadas por esse comitê de liderança em geotecnia só cumprimentando a pergunta os assuntos tratados nesse comitê chegavam ao comitê de aconselhamento comitê de aconselhamento do conselho de administração da Vale e ao comitê de aconselhamento do diretor presidente da Vale não sei te informar o senhor recebeu um e-mail do analista operacional da Vale chamado Tercio Andrade responsável por verificar os dados dos radares da barragem B1 no dia 8 de março de 2018 onde este constatou em uma área da referida barragem uma deformação maior de 100 milímetros acho que o senhor está misturando o de 8 de 100 milímetros é de janeiro de dezembro e janeiro de coisa não e o de março o que eu recebi igual eu expliquei eu recebi um e-mail dele no qual ele ele citava já algumas movimentações na qual eu respondi que vamos devagar que o andor é de barro por qual motivo o senhor usou essa expressão ele por causa da experiência que a gente tinha tido com os dois os outros radares anteriores era o terceiro que a gente estava instalando e com a informação dos próprios vendedores e pessoal que prestava serviço que com menos de 30 dias era impossível você ter uma calibração do equipamento e o senhor com 8 dias 7 dias de operação ele estava já concluindo por movimentações e aí mesmo assim eu solicitei a senhora Cristina que fosse ao local definido apontado como seu teste e fizesse cumprir-se com o procedimento que tinha sido definido que toda tudo que fosse apontado pelo radar tinha que ser verificado e cruzado as informações com os pesômetros com os inas com os inclinômetros com os os marcos de deformação e com a questão da topografia os prismas topográficos e ela fez e verificou que não havia nenhum tipo de correlação e fechou falando que não tinha nada ocorrendo quem informou ao senhor sobre a ocorrência de uma anomalia na barragem B1 em junho de 2018 quando a implantação do 15º DHP senhor Ailton Martins Ailton Martins é o senhor compareceu na mina córrego do feijão por ocasião desse evento sim eu compareci junto com o senhor Renzo Obieri e a Cristina Cristina e o senhor Gustavo Marçal lá eu já encontrei a equipe do do da de feijão e já um representante da engenharia no dia 11 dia 11 de junho em detrimento dessa anomalia constatada que tipo de providência o senhor tomou bom eu liguei para o senhor Joaquim Toledo Joaquim Toledo avisando o que tinha acontecido igual como disse não era minha especialidade essa questão de barragem quem tomou a frente do serviço foi o senhor Gustavo Marçal que é um especialista um geotecno especialista ele tomou a frente do serviço e determinou a abertura e a construção do do dreno invertido que logo depois a água a surgência praticamente secou e nunca mais nós tivemos problema na área traduz para as pessoas que estão nos assistindo o senhor fala em insurgência traduz essa palavra insurgência é uma saída de água a saída de água esse evento ocorrido em 11 de junho de 2018 foi reportado a agência nacional de mineração o antigo DNPM através do sistema integrado de gerenciamento de barragem de mineração não sei se ele foi se ele foi reportado o que eu sei é que na no repórter quinzenal que a Cristina preenche no SIGBM é igual informei a portaria do DNPM fala que ela tem que mostrar o retrato do dia da inspeção e o retrato do dia da inspeção o dreno invertido já tinha sido construído a surgência já não existia mais eu sei que isso foi reportado o restante eu não posso te dizer quem era o responsável pela fiscalização do trabalho de instalação do DHP na barragem B1 o gestor do contrato é o senhor Flávio Nunes e do geólogo que trabalha lá na equipe do senhor Renzo Obieri quem era o responsável pela fiscalização então ele é o fiscal gestor certo na frente de trabalho ficava trocando o senhor Ailton Martins a Cristina Soratu eu mesmo fiquei um dia lá para poder acompanhar a perfuração de um dreno pessoalmente para saber como é que estava sendo feito o trabalho senhor César Grandchemp foram feitos estudos de percolação na barragem B1 ou outros estudos técnicos de viabilidade antes da implantação dos DHPs foi feita uma simulação matemática usando pela empresa MDGEL que mostrava que a simulação matemática com o projeto apresentado dos 30 drenos e que onde foi colocada uma vazão esperada de um metro cúbico por hora em cada dreno e que mostrava que a freática para atingir o fator de segurança de 1.3 o trabalho dos drenos levaria 3 anos e isso foi feito em caso de eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa ou geotecnia operacional desculpe desculpe que me deu uma vou 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 refazer a pergunta em caso de eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa ou geotecnia operacional na governança da vale na governança da geotecnia da vale a responsabilidade para executar a auditoria é da geotecnia operacional e o coordenador dessas 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 auditorias senhor Washington Piretti se não fosse declarada a estabilidade da barragem B1 da mina córrego do feijão todas as atividades daquele complexo deveriam ser paralisadas se chegasse a um nível 2 na de nível de alerta do pai BM como as instalações de beneficiamento de minério ficavam a juzante da barragem com certeza as operações seriam paralisadas o processo de licenciamento ambiental de ampliação de lavra das minas jangada e feijão e do reaproveitamento de finos da barragem B1 que estava em andamento no órgão ambiental seria afetado pela declaração negativa de estabilidade da barragem B1 não sei não sei porque o que estava em licenciamento era exatamente o que foi recomendado que era o descomissionamento a desmobilização da estrutura então eu assim eu acredito que vou repetir pausadamente para o senhor entender melhor a pergunta o processo de licenciamento ambiental de ampliação da lavra das minas jangada e feijão e do reaproveitamento de finos da barragem B1 que estava em andamento do órgão ambiental seria afetado pela declaração negativa de estabilidade da barragem B1 sim o senhor se reuniu com conselheiros da câmara minerada do copan para tratar de assuntos relacionados ao licenciamento ambiental de ampliação de lava da minas jangada e feijão e do reaproveitamento de finos da barragem B1 eu me reunir com os conselheiros sim o senhor pode me citar aqui quais são os conselheiros lembrando o senhor que nós já ouvimos os conselheiros eu não conheço os conselheiros porque é o seguinte eu fui convocado para essa reunião porque dentro do licenciamento ambiental o grande problema que estava sendo discutido era a questão da água que é a minha área de especialização era a questão se o licenciamento a ampliação da cava da jangada afetaria ou não o código de jangada o código de jangada onde você tem algumas captações que abastecem as comunidades de jangada e casa branca o senhor lembra quando o senhor se reuniu e onde foi no Ibram no Ibram no Ibram a Vale fez um convite a todos os conselheiros para apresentar porque no Copan nem sempre é possível apresentar o projeto no detalhe e eu fui tinha lá representantes da Vale de vários setores periologia geologia pessoal de lavra pessoal de e eu fui lá como na função de ir do geólogo para explicar para esclarecer essa questão do Correio Jangada tinham lá uns acho que compareceram quatro ou cinco conselheiros eu não sei eu não conheço assim de nome para informar assim eu me lembro que estava assim nome eu não sei mas estava representando o Ibram estava o representante do CREA do CREA do Ibram e tinha mais dois ou três que eu não sei assim qual a entidade que ele o que é mesmo o Ibram Instituto Brasileiro de Mineração quem é o seu presidente não sei e o senhor lembra quando que foi isso foi uma semana antes do 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 da como se chama da pauta da discussão do Copan da pauta de licenciamento o senhor esteve presente na 37ª reunião extraordinária da Câmara Minerária Copan em 11 de dezembro de 2018 representando a Vale onde foi concedida a licença ambiental no processo de ampliação da labra da mina jangada e do processo ambiental aliás e do reaproveitamento de finos da barragem o senhor esteve estive porque naquela oportunidade o senhor não informou aos conselheiros o histórico recente de problemas apresentados pela referida barragem no que diz respeito a sua estabilidade e segurança por que o senhor não porque a barragem tinha estabilidade não tinha nada apontando que a barragem estava em risco e eu fui lá e tomei a palavra falei ao microfone sobre o que o assunto que eu estava ali que me competia que era exatamente aquela relação das captações com o corjo jangada e a abertura da mina da jangada senhor César Ganchemp uma das perguntas feitas pelo relator deputado André Quintão em relação eu não sou aqui eu não estou não sei se eu vou precisar mas elas estão gravadas porque o que nós estamos falando aqui além de a gravação através de vídeo é de áudio também e elas estão aqui consignadas já em notas taquigráficas são documentos oficiais do poder legislativo não sei precisar agora se foi o presidente da CPI o deputado Gustavo Aladares ou o deputado André Quintão perguntou o senhor se era normal essa série de de problemas de anomalias e o senhor disse que não que lá atrás logo no início as perguntas dele que isso era algo diferente não era normal acontecer tantos fatos nós temos aqui um histórico eu já disse para o senhor que nós já ouvimos que mais de 30 pessoas então nós temos aqui um histórico que ele é se acentua a partir de 2017 então nós tivemos vários problemas problemas com a barragem B1 2017 e 2018 que antecedeu o fatídico dia 25 de janeiro e nada disso chamou a atenção porque o senhor o senhor era para ter um certo zelo o senhor disse agora mesmo e aqui o senhor afirmou e eu perguntei duas vezes para ficar bem claro que o senhor também tinha o dever de zelar e mesmo assim o senhor não falou nada sobre nada que aconteceu lá na barragem para esses conselheiros senhor deputado vamos lá DHP 15 foi um fato isolado mitigado resolvido e como dizer inspecionado com relatórios de pessoas fora da Vale que falaram confirmaram que não tinha nada a ver com a segurança então não considero isso um problema na barragem as questões relativas ao radar igual falei o radar ele foi colocado na barragem porque a gente tinha um projeto de lavra na barragem a estrutura de terra tem um comportamento diferente de rocha a gente tinha experiência do radar nas minas nas cavas e não estruturas de terra a gente está cansado de ver em aterros em estradas aterros em edifícios que eles tem uma deformação eles tem um pico de deformação logo na construção e ao longo dos anos a deformação continua mas em ritmo pequeno era de se esperar na barragem na B1 que ela estivesse como ela já estava lá há mais de 40 anos que ela estivesse num nível de deformação pequeno e o radar foi colocado lá num nível de teste porque a gente queria juntar informações dados para que quando da lavra a gente pudesse comparar o nível de deformação com o nível de deformação da lavra então tudo que foi apontado pelo radar nesse período de março de 18 a janeiro seguiu o padrão que eu já me referi anteriormente os geotécnicos responsáveis eram deslocados para o local onde o radar apontava qualquer tipo de anomalia faziam uma checagem visual faziam conferências dos indicadores de água piesômetros inclinômetros prismas marcos de deformação e em nenhum deles foi constatada uma correlação do que o radar apontava com o que os outros instrumentos apontavam então não havia motivo para porque os instrumentos oficiais de monitoramento da barragem são os marcos os prismas os piesômetros os inas e os inclinômetros não havia motivo para se suspeitar de nenhum tipo de anomalia que o radar estava apontando senhor César Graxemp o delegado da Polícia Federal que aqui esteve convidado pela CPI e nos trouxe aqui informações que colaboraram com o nosso trabalho ele afirmou que a Vale estava sendo indiciada pelo hoje documento falso e a Tuvisud sendo os seus representantes dentre eles Macoto Namba sendo indiciado por elaboração de documento de documento falso o senhor tomou conhecimento disso tomei conhecimento através do meu advogado tomou conhecimento e se porque se o senhor tomou conhecimento isso agora isso antecede aqui as minhas perguntas esse conhecimento senhor não tomou conhecimento hoje tomou conhecimento antes isso demonstra claramente pelo menos para nós aqui da comissão parlamentar de inquérito por tudo que nós já vimos ouvimos e de todos os documentos que já chegaram até a CPI que esse histórico de problemas que veio sendo apresentado ao longo do tempo ele realmente a falsidade do documento confirma exatamente tudo que nós estamos falando deputado André Quintão ou seja se a Polícia Federal indicia essas pessoas por hoje documento falso e pela elaboração do documento falso é o seguinte a estabilidade é uma farsa é uma farsa nós sabemos hoje o senhor César Grandchemp do número de projetos que a Vale tem para com a empresa Tuvisud projetos milionários e que o senhor Macoto Namba assinaria exatamente para não perder porque é muito dinheiro apenas nesse nessa declaração de estabilidade naquele projeto ali eram de 10 milhões de reais apenas aquele e são dezenas e dezenas de contratos que a Tuvisud tem com a Vale para a elaboração de auditorias de projetos dezenas é muito dinheiro que está por trás disso muito mas muito dinheiro e eu ouvi o senhor repetir aqui várias vezes que o senhor confiou e confia nas auditorias eu volto a fazer a pergunta de novo o senhor confiou e confia nas auditorias da Tuvisud até que as perícias e as investigações me provam o contrário eu continuo acreditando na capacidade técnica e na responsabilidade das equipes das três equipes de tecnia envolvidas na emissão do laudo e foi por isso então que o senhor assinou as três declarações que o senhor fez o resgate inclusive a última de setembro com a Tuvisud o senhor assinou com o engenheiro Makoto Nama exatamente é por isso mesmo com a declaração feitas aqui a CPI pelo delegado da Polícia Federal o senhor continua acreditando continua acreditando até que as investigações vêm prova contrária eu vou eu vou eu vou refazer novamente o delegado da Polícia Federal esteve aqui na comissão parlamentar de inquérito e disse que a Vale estava sendo indiciada e o senhor Makoto Namba o Makoto Namba porque assina um atestado de estabilidade falso porque não retratava a estabilidade daquela barragem ele está indiciado por esse motivo e a Vale pelo uso do documento falso porque ela utilizou aquele documento para apresentar na Agência Nacional de Mineração e que ele compôs inclusive o relatório da Supre para ampliação do licenciamento o senhor continua acreditando na Tuvisuti sem o resultado da perícia mostrando os motivos do rompimento da barragem eu continuo acreditando o delegado não tem o resultado da perícia ainda o delegado o senhor sabe disso? não como é que o senhor está afirmando aqui? imagino que não porque não saiu nada na imprensa então agora o senhor está imaginando sim o senhor sabe o senhor imagina ou o senhor tem certeza? eu imagino porque eu não tenho acesso nenhum a Vale então com base no imaginário é assim que o senhor trabalha lá na Vale também cuidando e zelando pela segurança da barragem é com esse imaginário que o senhor trabalha? eu tenho muito orgulho da minha capacidade técnica e dos meus anos de estudo então eu nunca trabalho com imaginário e nem com axômetro eu trabalho com técnica pois é mas não parece é o que o senhor falou aqui não quem disse imagina foi o senhor não foi eu e foi por isso que eu voltei a interrogá-lo sobre a sua afirmação não foi desde deputada a palavra imagina foi do senhor eu estou afirmando para o senhor as palavras do delegado da Polícia Federal eu não estou aqui trazendo também algo subjetivo ou algo genérico eu estou afirmando o delegado da Polícia Federal afirmou perante a CPI que estava indiciando a Tuvisud e a Vale e o senhor continua acreditando infelizmente presidente a gente percebe que aquelas as pessoas que deveriam estar aqui contribuindo elas não vêm contribuindo elas vêm para continuar empurrando para se esquivar da veracidade dos fatos que é o que a gente percebe aqui o senhor tinha conhecimento que a mancha de inulação chamada da Barragem B1 atingiria a área administrativa do refeitório da mina córrego do feijão quem mais tinha conhecimento desses fatos bom tinha conhecimento e imagino que grande novamente imagino a grande maioria dos empregados de feijão porque eles foram treinados teve um treinamento do Pai BM e nisso é mostrada a mancha então era de conhecimento de todo mundo acima hierarquicamente acima do senhor quem tinha conhecimento o Joaquim Toledo mais alguém bom que eu saiba o Joaquim Toledo os gerentes da área de geotecnia operacional e corporativa também tinham conhecimento a área corporativa foi quem gerou os Pai BM então eles tinham conhecimento eles tinham conhecimento eles que fizeram contrataram as empresas e gerenciaram a construção dos Pai BM então eles tinham conhecimento e os geotecos da área operacional tinham conhecimento porque foi distribuído e cada um tinha uma cópia do Pai BM o senhor sabe nos dizer quem seria o responsável por alterar o local do setor administrativo do refeitório do complexo da mina do coca e feijão o refeitório e o setor administrativo aquele eu estive lá no sábado eu nunca tinha visitado aquele lugar mas diante daquela tragédia eu presido também a comissão de segurança pública da assembleia que a defesa civil está afeta portanto me veio a responsabilidade de lá comparecer imediatamente então eu fui até o local eu vi onde é que estava a barragem é como se fosse hipoteticamente a mesa aqui onde está o presidente e os demais colegas deputados e um vale descendo mais abaixo estava o refeitório se eu não estou equivocado em torno de mil mil e duzentos metros né o senhor trabalhava ali naquele setor ali embaixo todas as vezes que eu ia a mina do de feijão eu ficava na sala da Cristina né que era dentro da área administrativa e almoçava no refeitório mas o senhor é engenheiro não é isso o senhor geólogo o senhor trabalha com barragem está ali o tempo todo o senhor de todos que aqui vieram de todos os que prestaram depoimento do CPI o senhor é que detém o maior número de informações sobre a barragem B1 até o presente momento isso ficou claro desde o início da fala das respostas que o senhor deu aqui é o deputado André Quintão o senhor não via risco nenhum a barragem ali em cima e o refeitório e a sede administrativa a cerca de mil e duzentos metros abaixo exatamente no vale o senhor não via nenhuma possibilidade eu nunca fui informado nem pela gestão de risco e nem pela geotecnia operacional de qualquer risco de ruptura da barragem ao tomar conhecimento do fator de segurança de 1.09 em condições não drenada para pico gatilho de liquefação bem como a ocorrência de faturamento hidráulico na instalação do 15º DHP em 11 de junho em 2018 o senhor ficou preocupado com relação a possíveis gatilhos que poderiam causar ali com a equação da barragem bom eu fiquei preocupado com a operação da sonda tanto é que eu pedi a paralisação solicitei a equipe de operação do diotecnia operacional que paralisasse a perfuração dos DHPs chamamos os consultores discutimos e resolvemos conjuntamente que não seriam mais continuados os DHPs naquela região da base da barragem a Vale pela gerência de geotecnia operacional adotou alguma medida para se evitar possíveis gatilhos de liquefação na barragem B1 só complementando aqui no período compreendido entre 11 de junho de 2018 e 25 de janeiro de 2019 foram adotadas novas medidas para promover o rebaixamento do nível freático do maciço da barragem B1 o nível freático continuou sendo rebaixado como com a operação dos 14 drenos que tinham sido perfurados mas somando mais 53 drenos já existentes mais o desvio do córrego mais o sistema de bombeamento e isso pode ser mostrado tanto na auditoria de setembro quanto na inspeção cruzada de novembro e demonstrado pela Tuvisud em uma reunião em que o fator de segurança já tinha subido de 1,09 para 1,15 em função do rebaixamento da freática senhor César Grandchemp quem informou o senhor sobre a ruptura da barragem B1 o senhor Arthur Ribeiro Arthur Ribeiro o senhor sabe pois não pois não presidente o Arthur foi aquele funcionário que estava almoçando no momento só para eu me lembrar é um que esteve conosco aqui não é isso deputado e que estava almoçando conseguiu fugir pela porta de emergência ele saiu e te ligou ele tentou falar com o Renzo que é o chefe dele que estava em deslocamento eu também estava estava indo para o Ouro Preto o Renzo não sei para onde ele estava indo ele não conseguiu falar com o Renzo aí ele me ligou aí logo depois eu liguei para o Renzo mas o Arthur já tinha conseguido falar com ele senhor César Granchemp de quem era responsabilidade pela fiscalização do trabalho de instalação dos DHPs em função de sua especialidade a gente quem acompanhava a gente o fiscal do contrato era o senhor Flávio Nunes e do geólogo o senhor Ailton Martins é um técnico muito experiente que trabalha lá desde a época da MBR acostumado a fazer drenos horizontais acostumado a instalar piazômetros ele ficava quase que o tempo todo acompanhando a operação a operação só era feita com a presença dele ou quando ele não estava com a presença da Cristina ou do Arthur então toda toda a perfuração era fiscalizada por um representante da Vale os colegas do senhor não colaboraram muito com o senhor aqui na CPI não Alexandre Campanha quando aqui esteve perguntado quem da empresa Vale foi o responsável por determinar a implantação do DHP na barragem B1 que teria gerado problemas e fez com que em junho de 2018 a senhora Marilene realizasse contato com o declarante reportando tal fato embora não tivesse que fazê-lo respondeu que o responsável foi o senhor César Grandchemp a responsabilidade pela fiscalização do trabalho de instalação de DHPs era de responsabilidade de César Grandchemp em função de sua especialidade em hidrogeologia sim eu participava igual eu falei aqui mas o senhor não falou que o senhor era responsável quem está afirmando isso aqui é Alexandre Campanha no depoimento da CPI sim igual eu informei anteriormente esse projeto foi desenvolvido dentro da área da Vale com meu acompanhamento eu não tinha nenhum contrato eu não era gestor de contrato nenhum nenhuma fiscalização quem acompanhava quem acompanhava a perfuração foram essas pessoas que eu citei o senhor e eu ia regularmente lá visitar e acompanhava o que estava acontecendo pois é mas o senhor então disse que o Alexandre Campanha ao fazer essa afirmação ele está mentindo? ele está enganado ele está enganado? está enganado então a responsabilidade pela fiscalização do trabalho de instalação de DHPs era de responsabilidade de César Grandchemp em função de sua especialidade essa afirmativa dele é falsa? essa atividade era da geotecnia operacional a afirmativa de Alexandre Campanha é falsa? a minha responsabilidade em si é falsa eu acompanhava o projeto mas minha responsabilidade é falsa então essa afirmativa dele é falsa? sim senhor está vendo alguns colegas do senhor de empresa não estão ajudando muito não Cristina Malheiros em depoimento a essa CPI que em razão do evento César Grandchemp solicitou a teste de informações sobre o monitoramento do radar naquela região sendo que o radar teria efetivamente captado alterações na área do DHP do ponto 15 que César solicitou a Tess que intensificasse o monitoramento por radar naquela região do DHP durante o mês de junho de 2018 por que o senhor pediu a ir para intensificar? o senhor estava preocupado com a segurança da barragem? na avaliação da reunião do dia 14 quando a gente nós fizemos a reunião lá com os consultores que a gente fechou sobre a questão que a barragem continuava segura eu pedi isso porque assim eu queria ter certeza da segurança e foi o que eu pedi para o senhor o senhor estava preocupado com a segurança da barragem diante desse fato aqui? qualquer evento na barragem tem que ser investigado o senhor não me respondeu? não com a segurança da barragem não estava preocupado porque inclusive no relatório do senhor Armando Mangolin ele foi bem claro que a segurança da barragem não tinha sofrido nenhum tipo de alteração mas eu queria saber se o radar poderia captar qualquer tipo de movimentação qualquer tipo de coisa na região do DHP Joaquim Pedro Toledo em depoimento a essa CPI diz o seguinte abre aspas que o problema foi sanado no segundo para o terceiro dia após a anomalia que durante todo esse tempo houve monitoramento da barragem B1 que no terceiro dia houve uma inspeção durante o dia e uma fono conferência para tratar da anomalia que participaram da fono conferência Renzo Albiério Paulo Abrão César Granchemp possivelmente Cristina Malheiro e Armando Mangolin que César Granchemp e Paulo Abrão informaram que não houve alteração do estado de conservação da barragem B1 ou seja não houve deformação e a piosiometria estava nos níveis no terceiro dia houve uma inspeção durante o dia e uma fono conferência só lembra o que os senhores trataram foi a inspeção do dia 14 essa reunião que eu citei que gerou o documento que o Armando Mangolin do relatório do senhor Armando Mangolin no final nós fizemos a inspeção na parte da manhã que ia ocorrer aquela desobstrução das duas manilhas na parte da tarde foi feita a reunião de avaliação gerou um relatório gerou um material e no final do dia foi feita como o Joaquim não poderia participar foi feita uma fono para comunicar o resultado da conclusão dos auditores do Paulo Abrão e do senhor Armando Mangolin segue ainda o depoimento do Joaquim Pedro Toledo ele diz o seguinte que por volta dos meses de agosto do setembro César Granchemp informou o declarante informou a ele pessoalmente enquanto estavam na mina da Mutuca que Renzo Bieri e César Granchemp haviam optado em conjunto e com a equipe de descomissionamento não sabendo informar quem compõe a tua equipe por fazer perfurações de postos verticais em detrimento da instalação de novos DHPs os senhores haviam optado por qual motivo o senhor optou então pela conclusão da reunião no dia 14 a definição que foi fechada no dia 14 é que não deveríamos usar DHPs na parte baixa da barragem e que a melhor opção seria a gente partir para furos verticais e aí isso foi feito foi solicitado a TUVSUT que fizesse um projeto ela fez esse projeto entrou como eu não era o geotécnico responsável não era o hidrogeólogo responsável tudo entrou via Renzo Albiere que entrou nas suprimentos para a contatação é ouvido aqui o senhor Arthur Ribeiro e aí a gente traz aqui para o senhor ver o senhor disse aqui que tinha contatos com Cristina e Arthur eu anotei aqui uma das falas do senhor o senhor vê que como é que é a responsabilidade pelaquilo que o senhor assinou junto com Macoto Namba ele diz o seguinte Arthur Ribeiro em depoimento a esta CPI que o declarante ao retornar ao complexo do Córdo do Feijão em setembro de 2018 teve contato com a declaração de estabilidade da barragem B1 firmada por Macoto Namba e César Granchemp o declarante reiterou que acreditou na estabilidade da barragem em razão da declaração firmada por Macoto Namba e César Granchemp após a auditoria realizada pela Tuviçut que não tinha conhecimento sobre os estudos e confiara no teor da declaração firmada por Macoto Namba e César Granchemp o senhor percebe aquilo que o senhor assinou a gravidade o tamanho da responsabilidade tanto é que vários funcionários da Vale foram soterrados e o senhor ali assina essa estabilidade que aqui o senhor disse que continua é continua a acreditar continua acreditando firmemente o senhor percebe aqui o tamanho da responsabilidade que o senhor tinha nesse processo na função que o senhor exercia é claro e agora e continuo reafirmando a assinatura foi com base na confiança das três equipes de geotecnia envolvidas no processo Tuviçut geotecnia operacional e geotecnia cooperativa eu não era o responsável pela barragem eu assinei na condição de procurador da Vale confiando no trabalho dos especialistas de embarragens que compunham essas três equipes Tércio Andrade em depoimento diz o seguinte que aproximadamente aliás vamos reportar aqui o anterior que as leituras do radar constataram alterações em junho de 2018 não sabendo informar a importância de tais alterações que as alterações foram reportadas César Grandchamp Cristina Malheiros e Arthur Ribeiro que aproximadamente sete dias após a instalação do radar em março de 2018 constatou uma alteração chegando a encaminhar um powerpoint para César Grandchamp Cristina Malheiros e André André Adornas alertando sobre os fatos que cerca de 20 dias depois já no início de abril constatou novo aumento na deformação em áreas específicas da estrutura da barragem o senhor percebe que são fatos e são muitos os fatos que nos preocupou aqui olha eu sou advogado sou especialista em segurança pública eu não tenho nada a ver com a engenharia mas a gente percebe claramente que havia uma ordem cronológica de fatos muito preocupantes e com depoimentos o Tércio Andrade traz isso aqui 20 dias depois no início de abril constatou novo aumento da deformação e isso não preocupou o senhor o senhor em virtude disso qual tipo de medida o senhor tomou já que o senhor foi reportado os problemas a função do Tércio era informar as leituras dos radares para os geotécnicos ou geólogos responsáveis pelas estruturas no caso Cristina e Arthur o procedimento era confrontar o que o radar media com os instrumentos oficiais de monitoramento da barragem que eram os prismas os macros de deformação zinas inclinômetros e piesômetros todas as vezes que o senhor Tércio informou qualquer tipo de anomalia isso foi verificado em campo e fechado a a a inspeção pela senhora Cristina e o senhor Arthur isso não me preocupava porque o monitoramento oficial da barragem não apontava nenhum tipo de anomalia o senhor disse aqui que o senhor esteve preso por duas vezes sim o senhor lembra a data que o senhor esteve preso duas vezes e por quantos dias o senhor esteve preso do dia 29 de janeiro eu fiquei dez dias saí dia oito não sei não me lembro e depois numa segunda vez por dois dias o senhor sabe nos explicar por qual motivo o senhor esteve preso esteve preso eu não sei te explicar porque no meu entendimento eu não feri nenhuma lei eu cumpri com as minhas obrigações com as minhas responsabilidades e isso vai ser provado pela perícia e pelas investigações mas e as 270 mortes a perícia e as investigações vão apontar os responsáveis de um motivo o senhor disse que houve vários treinamentos e simulações em uma das perguntas feitas pelo relator deputado André Quintão o senhor lembra quantas simulações houve sob a a égide do Pai BM na barragem B1 quantas simulações de treinamento houve naquela barragem eu fiquei sabendo da existência deles da ocorrendo mas eu não participava que isso era uma operação feita pelo coordenador do Pai BM com apoio da geotecnia operacional eu não era convocado para esses treinamentos e para essas para essas como se chama testes de evacuação eu não era o senhor sabe quantos quantas simulações houveram não sei precisar não não o aí onde o advogado o senhor está sentado nós ouvimos aqui um funcionário da Vale que é aquele moço que saiu com a caminhonete né e conseguiu se salvar ele disse que trabalha na Vale há 14 anos que a única simulação que houve durante 14 anos que ele está lá na mina córrego do feijão ocorreu em novembro de 2018 a única isso senhor César Grandchemp é mais um das dezenas e dezenas de fatos que nós aqui conseguimos coletar nos depoimentos e documentos da CPI que demonstra que a Vale sabia efetivamente que aquela barragem poderia se romper a qualquer momento eu já estou encerrando mas eu queria dizer para o senhor que a Vale é uma empresa assassina e não é pela primeira vez a Vale matou 19 pessoas na barragem fundal em novembro de 2015 e nós achávamos nós deputados estaduais e todo o restante da população mineira que sa talvez brasileira achava que a Vale após aquele rompimento teria um novo um comportamento completamente diferente com monitoramento com inspeção com segurança com tudo mas a gente percebe claramente que a Vale além de ser assassina além de devastar o meio ambiente além de causar um estrago enorme e incalculável porque por tudo que nós coletamos até agora de informações que a polícia civil que a polícia federal ministério público estadual e federal defensoria pública poder judiciário por tudo que todos os órgãos do poder público tem feito é incalculável o tamanho do estrago no âmbito ambiental na memória das pessoas nas vidas o estrago psicológico que causou a essas famílias que estão aqui e a tantas outras de Mariana de Brumadinho do Vale do Paraupeba a Vale é assassina e o que nós esperávamos do senhor aqui vou repetir o senhor é a pessoa que prestou depoimento que maior número de informações sabe sob a mina do quadro feijão até porque o senhor tem 33 anos que o senhor trabalha com isso infelizmente o que a gente percebe é que os senhores continuam esquivando continuam escorregando continuam tentando tirar o corpo fora é eu acredito que o senhor deve ter ficado revoltado por ter sido preso o senhor deve ter ficado indignado pois eu quero dizer aqui pro senhor que o senhor é um forte candidato a retornar à prisão por tudo aquilo que o senhor sabe fez praticou durante esse tempo lá por todas as informações que nós temos aqui do senhor o senhor é um forte candidato a retornar à prisão é bom que o senhor saiba disso e o senhor lembra o senhor lembre sempre naquele episódio de 25 de janeiro a Vale é responsável pelo assassinato de hoje de 270 pessoas sem falar o estrago incalculável que ela causou em todo o estado de Minas Gerais a Vale é assassina dessas pessoas e nós faremos de tudo de tudo para investigar para coletar as informações documentos laudos perícias para que os responsáveis possam retornar às grades e àqueles que não foram ainda que eles também possam ir presos para que a justiça seja feita obrigado presidente deputado Noraldino cumprimentar os deputados na pessoa do presidente público presente os familiares das vítimas que também são vítimas senhor César Granchemp senhor César dentro das atribuições do senhor o senhor deve ter acompanhado eu queria perguntar ao senhor se o senhor acompanhou tanto o senhor tem informação do processo de licenciamento ambiental da barragem B1 desde a sua concepção tive porque o projeto foi concebido em 2011 o que estava em licenciamento e foi na época que eu era o gerente de geotecnia então o senhor teve acesso a revalidação da licença em 2011 não porque o projeto a licença de 2011 não foi uma licença foi uma revalidação da licença de 2009 então eu entendi errado a pergunta o que eu respondi o seguinte que o projeto da B1 de 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 descomissionamento de labra que estava agora em esse projeto entrou em 2015 e foi aprovado em 2018 sim esse projeto eu conhecia porque ele foi feito pela Vogue BR em 2011 2012 na época que eu era o gerente de geotecnia e de geologia é isso que eu entendi que eu tinha entendido da pergunta mas dentro do processo de 2011 que aí eu estou falando da revalidação da licença de operação corretiva concedida em 2009 que foi pleteada pela Vale em 2007 o senhor tem conhecimento técnico de como que funciona não estou falando só de como funciona o processo de licenciamento ambiental eu tenho tem uma área específica de licenciamento ambiental a gente acompanha os processos de longe às vezes a gente é convocado eu fui convocado para falar sobre o Corro de Angada mas eu não tenho nada de comentar a respeito da revalidação eu não acompanhei tá mas o senhor conhece como funciona o processo de licenciamento ambiental eu queria passar para o senhor aqui esse aqui é o histórico dos processos se eu puder analisar por favor esse aí é o histórico dos altiamentos realizados na barragem B1 o senhor tem o senhor conhece a senhora Isabel Cristina Roquete que trabalha na Vale o senhor tem conhecimento o senhor conhece ela ah sim sim trabalho na área de meio ambiente com o senhor Rodrigo Dutra Amaral desde quando o senhor sabe acho que uns três quatro anos eu vou passar para o senhor a senhora Isabel Roquete foi a técnica responsável por licenciar a barragem tanto por dar o parecer pelo licenciamento a parecer técnico pelo licenciamento da barragem tanto em 2007 quanto em 2011 e nessa época a senhora Isabel ela era superintendente da Supran Central órgão responsável pelo licenciamento ambiental da barragem B1 o senhor sabe quem contratou a senhora Isabel Cristina Roquete Bom ela trabalha diretamente com o senhor Rodrigo Dutra Amaral que é o gerente executivo da área de meio ambiente o senhor sabe me falar qual é a função dela Bom eu não sei a função dela eu não sei mas ela é representante da Vale nos licenciamentos ambientais Eu passei o senhor o histórico dos alteamentos das barragens na função do senhor o senhor não teria que conhecer o senhor assinou junto com a Torre Sud os laudos de estabilidade da barragem na função do senhor o senhor não deveria ter conhecimento técnico histórico de de alteamentos só perguntar sim igual eu falei anteriormente eu assumi eu era trabalhava exclusivamente com ideologia até 2010 quando eu fui promovido a gerente de geotecnia e de geologia então até 2010 eu não tinha acompanhamento eu não fazia acompanhamento de barragem nenhum meu trabalho era mexer com água todo o histórico de alteamentos na gerência eram 42 barragens quando eu assumi a gerência todo o histórico o conhecimento era de responsabilidade eu não tinha condição de conhecer a fundo projetos e tanto é que eu tinha uma supervisão de barragens porque não era minha área específica eu queria uma supervisão de barragens então essa supervisão junto com os geotécnicos responsáveis de cada barragem tinha obrigação de conhecer a vida inteira da barragem alteamento porteamento e tudo o que aconteceu na barragem deixa eu passar para o senhor conjugando os entendimentos da resolução CONAMA 23797 com a deliberação normativa 43 do COPAN os alteamentos passaram a ser entendidos como ampliação de barragem e com isso era necessário o licenciamento dos alteamentos o senhor tem esse conhecimento? assim eu não conheço as normas ambientais o senhor sabe que um alteamento ele precisa de um licenciamento? sim, isso eu sei e deixa eu passar para o senhor o senhor sabe que esses alteamentos estão aí à frente do senhor eles foram realizados grande parte deles eu posso falar a partir de 2000 o senhor tem conhecimento que eles foram alteados sem o devido licenciamento ambiental? não tenho esse conhecimento então eu vou passar para o senhor essas informações por que eu quero chegar nisso? o senhor tem um conhecimento técnico na área eu queria que dentro do conhecimento técnico do senhor mesmo não sendo da atribuição do senhor a execução de um alteamento sem o devido licenciamento legal compromete o laudo de estabilidade eu quero dizer o senhor o seguinte nós fizemos assim são quatro semanas que eu estou me debruçando em todo esse processo eu acompanhei fiquei dez dias lá acompanhando solidarizando com as famílias não são só 245 mortes são muitas pessoas afetadas e isso me mobilizou muito e eu estou me debruçando para poder chegar a um ponto para que eu possa contribuir de forma efetiva e nessas análises eu cheguei a conclusão com fatos e são documentos que estão aqui na minha mão que os alteamentos a partir do ano de 2001 onde era exigido os licenciamentos eles não tinham eles não estavam licenciados eu queria perguntar ao senhor se eu pudesse ser bem claro mesmo não sendo a área do senhor o fato de um alteamento não ter o seu licenciamento e ele é exigido não é à toa com toda certeza também para contribuir com a segurança da barragem o fato desses alteamentos não terem o licenciamento ambiental isso compromete a estabilidade o cálculo de estabilidade por empresas responsáveis por etc isso pode comprometer o cálculo de estabilidade? de maneira nenhuma porque o cálculo de estabilidade é em cima do projeto não em cima do licenciamento mas se o senhor não tem se eu falar com o senhor se o senhor não tem o projeto estou falando se o senhor não tem o projeto e não tem o licenciamento eu não achei o projeto dentro nós não achamos o projeto dentro do de todo o processo de licenciamento não isso pode acontecer? Então, o documento, assim, dentro da revisão periódica, que foi a, que está dentro da portaria do DNPM, a revisão periódica, a empresa, é como se fosse uma... É como se fosse uma revalidação da barragem. Então, na revisão periódica, a empresa que faz a revisão periódica, ela tem que pegar todos os projetos daquela barragem, recalcular toda, refazer os cálculos daquela barragem, a parte, tudo. Então, eu acredito que o senhor vai encontrar essas informações no documento da revisão periódica. Porque sem projeto, não tem jeito de fazer o cálculo de estabilidade. Sem licença, tem, mas sem projeto, não tem jeito. Então, sem projeto, o senhor afirma que não tem... Não tem jeito. Em 2007, a Vale entrou com licenciamento, a Vale, a Fertec foi incorporada em 2003 pela Vale. Em 2007, a Vale entrou com um projeto de licença de operação corretiva, informando o início do alteamento, já a execução do início do alteamento nono, informando o início do alteamento nono. O senhor conhece o procedimento ambiental? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Quando o senhor informa para um órgão ambiental o início de um alteamento sem a devida licença ambiental e sem demonstrar que esse alteamento e os outros anteriores não tinham licenciamento ambiental, eu já estou afirmando para o senhor, o órgão ambiental deveria autuar e suspender as atividades até que seja avaliado e a viabilidade ou não de assinar um TAC até que a licença seja concedida. Nada disso aconteceu. Eu desconheço esse... O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte, no caso de não ter sido concedida a licença ou ter suspendido as atividades, suspendido as atividades significaria a não deposição, a proibição de deposição de rejeitos na B1, paralisaria as atividades na mina do Corpo do Feijão? Então, foi o nono e o décimo anteamento que o senhor está se referindo. Eu estou falando do nono e o décimo. Eu não saberia dizer, porque nesses mesmos anos, eu não sei quando que começou ou quando não começou a mudança das usinas para o tratamento a seco. Então, se o tratamento fosse a seco, a paralisação da barragem não alteraria a... A barragem recebeu rejeito até 2016. Até 2016. Até 2016 a barragem recebeu rejeito. Foi paralisado em 2016. Então, eu estou perguntando ao senhor o seguinte, se houvesse a suspensão das atividades, como deveria ter acontecido, isso é afirmação nossa, haveria a suspensão das atividades de toda a mina? Se a Vale não tivesse outra opção onde lançar o rejeito, licenciado, sim. São essas as perguntas, senhor presidente, as contribuições. Deputada Beatriz Serquia. Presidente, bom dia. Eu quero fazer o uso da palavra para fazer um cumprimento especial às famílias que nos acompanham nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom dia aos demais colegas, bom dia ao César, bom dia à equipe técnica. Presidente, eu não tenho perguntas, porque eu acompanhei, foram tanto o nosso relator quanto o vice-presidente, foram muito detalhados nos questionamentos, mas eu tenho uma síntese que eu quero compartilhar em dois, três minutos apenas. Senhor César, o senhor, então, nos disse que é consultoria técnica interna da Vale. Eu tenho 33 anos de trabalho na empresa, o senhor responde ao Joaquim Toledo. O senhor não tem especialidade em geotecnia, não é especialista em barragens, correto? O senhor também afirmou a plena confiança, tanto na equipe da Vale quanto na auditora externa, que é a Tuvisud. O senhor saiu da gerência, que é responsável pela assinatura do laudo, em agosto de 2017. Mesmo depois de ter saído em agosto de 2017, o senhor ainda assinou, pelas minhas contas, de acordo com o seu depoimento, quatro laudos, mesmo tendo saído da gerência pela qual o senhor respondia. Nós questionamos aqui, o senhor nos disse que foi informado que permaneceria assinando laudos, mesmo não respondendo pela gerência. Na política de governança da empresa, não me parece comum um processo que você retira um gerente, que o coloca para uma consultoria e ele permanece respondendo por funções da gerência. O que nós estamos identificando, e é por isso a minha completa ausência de perguntas neste momento, é a manutenção da política de blindagem da empresa. A ideia sempre circula entre os mesmos gerentes e sempre numa hierarquia cada vez mais na base, para que nós não consigamos subir na hierarquia da empresa. Porque não é comum o senhor ter sido rebaixado, foi tirado o seu posto de gerência, mas manteve os seus superiores, manteve o seu nome para assinar laudos de estabilidade. Mesmo o senhor não tendo especialidade, mesmo o senhor não entendendo ou sendo especialista em barragens, os seus superiores mantiveram o seu nome para o atestado da estabilidade por quatro vezes. E talvez uma quinta, se a barragem não tivesse rompido. Talvez uma quinta, uma sexta, nesse processo de blindagem. Então, presidente, e eu quero dizer especialmente às famílias que estão aqui, nosso desafio é chegar lá em cima, é no presidente, é no diretor executivo. Porque, senão, nós vamos permanecer nesse processo de pessoas que vêm à casa. Não é comum, ele não era gerente mais e permaneceu assinando. Porque esse é o modus operandi da Vale no seu processo de blindagem, para que nós não cheguemos ao diretor executivo e nós não cheguemos ao presidente. Como eu faço parte dessa comissão parlamentar de inquérito e acho que ela só terá sentido se nós conseguirmos subir na hierarquia, eu acho que essa é a nossa tarefa no próximo período. Porque o depoimento de hoje demonstrou isso. Existe uma blindagem que a empresa faz antes de qualquer crime. Porque talvez ela, na sua política de governança, ela preveja possíveis rompimentos, porque a sua negligência, omissão, a sua forma de atuação vai desencadear rompimentos e aí ela faz um processo de blindagem. Então, eu vou permanecer nessa tentativa de que nós possamos subir na hierarquia. O deputado Noraldino trouxe elementos importantes, que depois, deputado, valeria a pena, valeria a pena, quando ele voltar, valeria a pena ele explicar melhor, fora dos depoimentos, que é exatamente uma vinculação de funcionários da estrutura do Estado com a mineradora. Algo que nós dizíamos aqui em algumas oportunidades. Então, vale a pena também a gente estar atento a esse processo para as devidas responsabilizações. Então, presidente, essa observação, porque para mim ficou claro o processo de blindagem, o senhor foi mantido para continuar assinando laudos sem responder mais pelo cargo. Porque se a Vale, a Vale te retirou do cargo, mas manteve a sua responsabilidade. E hoje o senhor está colocado numa condição dessa investigação, já foi detido exatamente por esse modo de operação da Vale, que faz esse processo permanente de blindagem, para que os seus executivos e o seu presidente permaneçam livres, sem que a gente consiga corretamente identificá-lo. Eu acho que essa é a tarefa da comissão nesse momento, subir na hierarquia. Porque, senão, daqui a pouco nós vamos estar criminalizando quem morreu. Porque teve um depoimento anterior aqui que fez isso, não é? Quem morreu é que tinha alguma responsabilidade, foi citado várias vezes em outro depoimento. Então, vamos subir na hierarquia. Eu acho que é a nossa tarefa enquanto comissão parlamentar de inquérito. Obrigada, presidente. Presidente, pela ordem. Deputado Sargento Rodrigues. Senhor César Granchemp, quando o senhor iniciou as respostas ao deputado André Quintão, e tem um ponto aqui, deputada Beatriz Serqueira, presidente, que é muito bom que o senhor César Granchemp possa nos esclarecer mais ainda. Ele já trouxe aqui uma afirmação, mas seria bom a gente ter esse esclarecimento. Eu anotei aqui, durante as respostas que o senhor dava ao relator, Tenho plena confiança nas equipes que fizeram a avaliação. Confio plenamente. Confiei e confio nas equipes da Tuvisut. O senhor respondia sobre a elaboração do laudo. O senhor confirma isso? Sim. O senhor confirma? Confio. O senhor, talvez o senhor possa achar redundante, mas não vai ser, não. Quem é que elaborou o laudo que fez o atestado de declaração de estabilidade da Barragem B1? A equipe da Tuvisut. A equipe da Tuvisut. Que o senhor confiou e confia plenamente nessa equipe. O senhor participou da elaboração do laudo? Não. Então, como é que o senhor confia plenamente se o senhor não participou da elaboração do laudo? Porque são profissionais altamente capacitados. Você tem uma ART associada. É uma empresa internacionalmente reconhecida. O trabalho foi apresentado para o Comitê Internacional, para o Board. Foi altamente elogiado pela qualidade dos profissionais. Eles eram acompanhados, eles eram, vamos dizer, trabalhavam em conjunto com o pessoal responsável pelo trabalho do corporativo, que são técnicos altamente qualificados. São os mais qualificados da Vale, estão na área de geotecnia corporativa. e pela equipe operacional na qual eu tenho inteira confiança, na Cristina e no Arthur. O senhor, então, não participou da elaboração desse laudo? Não, senhor. Eu não participo da elaboração de laudo. Eu não tenho expertise para isso. Alguém, algum engenheiro de algum setor da Vale, participou da elaboração desse laudo? O laudo é independente. O laudo é independente? É independente. Então, por qual motivo o senhor assina o laudo se o senhor não participou e se ele é independente? O senhor poderia esclarecer para nós? O laudo, conforme a portaria, tem que ser independente. O laudo foi apresentado para as equipes, em uma reunião de fechamento da auditoria, onde estavam presentes, eu já falei até os nomes aqui, as duas equipes operacionais e corporativa. não houve nenhum tipo de contestação dos especialistas da Vale, os engenheiros geotécnicos, em relação ao laudo da Tuvisud. Então, eu estava ali, na minha assinatura, com a validação das equipes técnicas da Vale, que são especialistas, no caso do barragem. Certo. Essas pessoas que participaram dessa reunião, quando a Tuvisud apresenta... No final. Certo, no final. Isso. E o senhor era o responsável por assinar pela Vale. Sim. Macoto Namba, pela Tuvisud. Naquele momento em que o senhor, e obviamente, o senhor se cercou de alguns cuidados. O senhor buscou as informações e as orientações dos profissionais da Vale, que são engenheiros da área. Sim. Quem são esses engenheiros da área que o senhor se sentiu tranquilo em poder assinar esse laudo para poder, já que o senhor não participou da elaboração, já que o senhor não é o especialista, quem são essas pessoas que deu essa tranquilidade para o senhor? Eu destaco duas pessoas. Duas pessoas. O senhor Washington Piretti, da área corporativa, e a senhora Cristina Malheiros, da área operacional. Durante essa reunião final, eles disseram alguma coisa para o senhor que o assegurou referente a este laudo? Em nenhum momento eles contestaram o laudo. e, como eu disse, o laudo, ele é me enviado pela equipe do corporativo. Então, passa na mão do senhor Piretti, que é o coordenador das auditorias, e chega na minha mão para a assinatura. Em nenhum momento foi colocado nenhum tipo de observação, nenhuma contestação em relação ao trabalho da Tuvisud. Por nenhuma das equipes geotécnicas. Marilene Lopes e... Não, Marilene Lopes. Existiam... O coordenador das auditorias é o senhor Washington Piretti. A equipe da Marilene Lopes acompanhava. Igual eu falei, eu tinha o Wagner Castro e a Queiroz, eu não consigo lembrar o primeiro nome da engenheira. Mas o coordenador, o responsável pelas auditorias, que é ligado diretamente ao senhor Alexandre Campanha, é o senhor Washington Piretti, que é um profissional que foi formado exatamente na B1. Ele fez todo o trabalho de formatura como engenheiro geotécnico na B1, fez a tese de mestrado dele exatamente em liquefação na B1. Então, o cara que... Lá na Vale, se perguntasse quem é o cara que mais conhece B1 na Vale, o senhor Washington Piretti. Em segundo lugar, a senhora Cristina Malezo. Então, essas duas pessoas, para mim, são... Eu confio plenamente na avaliação dos dois. Ok. Finalizando, Cristina Malheiros e o Washington Piretti. Piretti. Por qual motivo o senhor era o responsável por assinar esse laudo com o Macoto Nando? A obrigação foi dada por procuração. Igual eu informei, em agosto de 2017, eu fui retirado do cargo, passei a ser especialista, consultor em terra. O senhor foi rebaixado ou promovido? Não, o cargo, ele é equivalente. Eu não tive perda nenhuma em relação ao salário, em relação a nada. Entendi. Tem a mesma equivalência hierárquica. Tem a mesma equivalência hierárquica. Só não tem gestão. Eu não tenho contrato, eu não tenho pessoas, eu trabalho de modo isolado. Eu faço a minha agenda, eu faço o trabalho por demanda e atendo às áreas. E meu nome já constava nessa procuração, porque eu fui gerente... O senhor já tinha assinado outras duas atestadas? Desde 2010. Desde 2010 o senhor assinava pela Vale? Pela Vale. Ok. Então, meu nome já estava na procuração. Então, meu nome foi mantido na procuração, porque ainda não havia um gerente para assumir o cargo. Ok. Presidente, deputada Beatriz Serqueira, deputada André Quintão. O senhor César Gramsci, presidente, mais uma vez afirmou, reafirmou, que ele assina um laudo sem ter conhecimento do que estava ali sendo feito, sem dominar o assunto. Por quê? Porque ele achava e ele entendia que Cristina Malheiros e o Washington Piretti, que são os especialistas, segundo ele aqui, as pessoas que mais entendem desse assunto de B1, é que não que eles viraram e falaram assim, ah, esse laudo está absolutamente correto, esse laudo retrata realmente a realidade. Eles não falaram isso. Eles só não contestaram, presidente. Eles não fizeram nenhuma contestação. Então, só para a vossa excelência e os demais colegas deputados acompanharam o raciocínio, porque quando nós interrogamos aqui, presidente, os membros do COPAN, eles jogavam a desculpa, deputada Beatriz Serqueira e André Quintão. Olha, não, nós confiamos no parecer da SUPRE. Tudo era o parecer da SUPRE. Quando a gente interroga aqui, novamente, agora na condição de convocado e testemunha, o senhor Rodrigo Ribas, o superintendente da SUPRE, ele diz o seguinte, não, olha aqui, olha aqui o parecer aqui, tem um atestado aqui, tem um atestado da Vale, a Vale apresentou um atestado aqui, declarando que a barragem é segura por isso, por isso, por isso. Então, nós estamos aqui, é a Vale, a Vale que atestou. E aí, ou seja, o poder público, tanto o CEMAD, todos os órgãos que acompanham o CISEMA, FEAM, Agência Nacional de Mineração, todo mundo aqui, olha, estão atestados aqui. E aí, o representante da Vale, a pessoa responsável legalmente por assinar, e aí, senhor César Grandchamp, eu não sou engenheiro, mas sou advogado. E aí eu sei da responsabilidade do senhor como advogado. Dessa parte, eu entendo um pouquinho. Então, deputada Beatriz Serqueira, ele vai lá e assina. Não, porque ninguém contestou, eu assinei. E não assinou um só, não. Desde 2010 que ela assina. E assinou o atestado de estabilidade da barragem, da Vale, que matou 270 pessoas. Então, presidente, a gente percebe claramente o nível de irresponsabilidade das pessoas da Vale. Não é só esquivar, não, deputado Beatriz Serqueira. É muito mais grave do que nós imaginamos. Muito mais grave. E aí, quando se aperta, e aqui ele mesmo corrobora com as informações, quando o engenheiro do CREA, o senhor Nilton, quando interrogado por esse deputado, e falando, olha, quer dizer, então, que o senhor reunia com os representantes da Vale. Não, nós reunimos. É praxe dos conselheiros do Copan reunir com os representantes. E aqui ele me fala que reuniu lá no Ibram. Eu estou equivocado ou é o Ibram, o Instituto da área privada? O Ibram é um órgão público, deputado André Quintal? Não, né? Não. O Ibram não é. É um órgão ligado a quem? As mineradoras, não é isso? Aos empresários do ramo. E aí, o César Granchemp, representando a Vale, vai lá pro Ibram, convida os conselheiros do Copan, presidente, aqueles que são responsáveis por votar e aprovar o licenciamento, e eles vão. Então, vão lá pra conversar, esclarecer. Essa relação, quando eu disse aqui, e alguém ficou assim, meio, né? Relação promíscua, é uma relação que contraria o interesse público, é uma relação, deputado Alberto Sequeira, da Vale. Que a Vale tinha seus tentáculos em todos os lugares, e aqui está confirmado. O depoimento do senhor César Granchemp, corrobora muito, pelo menos com esses pontos aqui que nós colocamos, presidente. E eu quero aqui encerrar as minhas condenações, mas essa parte final do depoimento dele, foi muito importante, muito esclarecedora, para a responsabilidade criminal, criminal, que o senhor tem neste processo, quando o senhor assina um atestado de estabilidade pela empresa Vale. O melhor, César Granchemp, o melhor, o melhor, para o senhor, para a família do senhor, é que o senhor trouxesse aqui as informações de vez de cima. Porque enquanto o deputado André Quintão, o deputado André Quintão, o senhor advertiu aqui, não sei se foi o Renzo Albiere, me parece que foi o Renzo Albiere, o senhor advertiu ele aqui, olha, não fica achando que a estratégia do senhor está sendo bacana, bonita e ótima, que o senhor está se livrando o escalão superior, à medida que o senhor livra o escalão superior, o senhor traz para si a responsabilidade. E o senhor vai embora com essa fala minha. À medida que o senhor tira a responsabilidade de cima, o senhor traz para os ombros do senhor a responsabilidade, foi o senhor que assinou. E o senhor disse aqui, durante o depoimento, gravado, transmitido ao vivo pela TV Assembleia, que o senhor atestou, assinou o atestado pela Vale, sem sequer saber se realmente aquele atestado, ele realmente conferia com as informações que a empresa estava dando. Presidente, muito obrigado. Só para completar, eu assinei a declaração, eu não assino o laudo, a declaração de estabilidade. O senhor assinou a declaração de estabilidade. Não laudo. A declaração, não. Bom, eu posso até não conhecer de engenharia, senhor César Ganchep, mas entendo o que é uma declaração de estabilidade para o efeito jurídico, cível, penal e administrativo. E o senhor pode ter certeza, o senhor será alcançado cível, penal e administrativo pela assinatura. Doutor André, então, tem uma última pergunta. Na verdade, senhor presidente, primeiro, é um complemento, porque algumas informações passadas pelo senhor César, quando a gente vai olhar a Auditoria Técnica de Segurança, que fundamenta a assinatura do senhor na Cotumamba e também na inspeção assinada pelo senhor César Ganchamp, tem uma espécie de um comparativo com as observações de inspeções anteriores. Então, só para não pairar dúvida, você tem vários itens. Um dos itens, inclusive, trincas nas canaletas na região da ombreira esquerda. A situação do momento em que se deu essa declaração de condição de estabilidade, está aqui no laudo, persiste. Recomenda-se acompanhamento. Então, havia trinca lá, sim. Canaleta e descida d'água trincadas. Persiste. Recomenda-se reparo. Surgência com colóides através de trinca nas canaletas na berma de recuo. Persiste. Recomenda-se controle. Mais embaixo, nós temos alguns outros itens. A própria questão dos animais. Recomenda-se aprimorar proteção. Instalação de DHP, ainda não concluído, já que já foi amplamente discutido. Instalar registro sismológico, desvio de aporte de água, analisar os dados, analisar a resposta da instrumentação, então, é só para dizer que na auditoria, você tinha itens que estavam frágeis. Mas o que fica aqui, senhor César, e a minha... Acho que a grande... E vou ser absolutamente sincero, e, olha, eu tenho feito um esforço inimaginável para compreender o fenômeno do rompimento e o processo interno que não permitiu evitar o rompimento e a morte de 270 pessoas. Estou buscando compreender. só que eu vejo aqui, quando os técnicos estão aqui, quando é da corporativa, a corporativa fala, olha, nós fazemos a gestão dos contratos, mas o trabalho de campo é da geotecnia operacional. Quando a gente chega nos técnicos da geotecnia operacional, eles dizem, olha, a relação com a auditoria externa é da gestão corporativa. E existe uma declaração de condição de estabilidade que foi emitida. Isso aqui nós ouvimos recente, o técnico se escuda na declaração da condição de estabilidade. Quando o senhor vem à CPI, o senhor diz, olha, eu já não estava mais no cargo de gerente, mas, juridicamente, meu nome estava lá, eu confiei nos técnicos da geotecnia corporativa e na Turvisud, que é uma empresa renomada. E aí o Copan se escora no parecer da Supre, que, por sua vez, se escora na declaração da condição de estabilidade. Então, fica claro para mim, primeiro, alguém não está sendo verdadeiro em relação aos fatos. Alguém deveria ter a capacidade analítica de, recolhendo as informações, fazer uma análise de risco e aqui eu não estou falando de gestão de contrato, de medição, de igual você mede uma obra, pavimentou quantos quilômetros? Nós temos elementos, isso é como um médico procede, quando um médico vai fazer um diagnóstico, ele pede tomografia, exame disso, pesa, faz exame em loco, abre o olho, tem todo um procedimento, aí ele apresenta um diagnóstico, ele faz uma leitura analítica do conjunto, da situação do paciente, dos exames complementares, é isso que acontece quando um médico apresenta um diagnóstico. Nesse caso, nós não conseguimos identificar, pela estratégia de defesa, exatamente, quem faz essa leitura. Esse é um ponto, os depoentes aqui anteriores colocaram essa responsabilidade nos ombros do senhor, por isso que o senhor talvez seja o mais nominado, o mais mencionado aqui nas reuniões. E quando a gente vê o conjunto, e olha, repito, não sou geólogo, não sou engenheiro, mas quando a gente pega todo o histórico, ouve o depoimento da apótamos, vê o fator de segurança menor, nunca antes trabalhado pela Vale em barragem, quando a gente vê o episódio dos piesômetros, quando a gente vê as trincas, quando a gente vê dreno entupido, quando a gente vê fraturamento hidráulico, quando a gente vê medida de radar, alguém deveria ter falado, olha, essa barragem apresenta risco, e esse risco recomenda acionamento do plano de ação de emergência e, no mínimo, recomenda que a gente não coloque sob risco de vida centenas de pessoas que trabalham e se alimentam naquele complexo. Para mim, isso está muito claro, essa decisão, alguém tomou a decisão, porque aqui todos nós somos maduros, experientes, temos trajetórias profissionais e de vida e parlamentar diferenciadas, mais extensas, essa decisão foi tomada. Então, reitero aqui, inclusive o deputado Sargento mencionou, ao se concentrar a responsabilidade, concentra-se também o nível e o risco de punição. Então, eu queria deixar isso claro, porque não me parece sensato, por exemplo, uma empresa do porte da Vale, por uma questão jurídica, deixar que uma chefia superior delegue a um consultor a assinatura de uma declaração dessa monta, porque essa declaração, às vezes, o telespectador que acompanha, gente, mas o pessoal fala tanto em revisão periódica, em declaração de estabelecimento, é porque, sem isso, corria-se o risco de paralisação de todo o complexo da mina córrego do feijão. O senhor Deschamps, Grandchamps, fala, olha, mas é um e meio do faturamento bruto. Tá, um e meio do faturamento. É mais ou menos o seguinte, um e meio por cento do trabalhador que ganha salário mínimo é dez reais. Um e meio por cento do salário que o Ricardo Goulart vai ganhar na China é 45 a 50 mil reais. Então, são valores, então, um e meio por cento de faturamento da maior empresa mineradora do mundo não é desprezível do ponto de vista econômico. Lembrando que, no descomissionamento, havia um nítido interesse econômico. E, se você aciona o plano de ação de emergência e inviabiliza o licenciamento que estava para ser aprovado no poder público, você queimava na largada a intenção da Vale de ter um aproveitamento econômico. E, por fim, eu queria ter, eu tenho uma curiosidade que é importante aqui nos trabalhos da CPI. Quem paga, quem está pagando as despesas com os seus advogados? A Vale. A Vale. E a Vale permitiu ao senhor a escolha dos profissionais que eu perceba uma alternância de escritórios aqui? Ou a Vale os designou? A Vale definiu, mas eu tive o direito de, logo depois, de aceitar ou não e fazer a troca caso eu fosse, achasse necessário. Se o senhor, junto ao senhor Joaquim Toledo, se negasse a assinar a declaração de condição de estabilidade, visto que o senhor assumiu aqui que o senhor não teria os requisitos técnicos, por ser uma área diferente de concentração de conhecimento, qual que seria a medida administrativa da Vale do ponto de vista de substituição da responsabilidade pela assinatura? Acredito que nenhum, porque, no caso, seria justificado qualquer não assinatura que tivesse uma justificativa técnica pertinente, não teria nenhum tipo de punição administrativa. Não, mas quem a Vale indicaria para assinar? Ah, não, aí ela deveria eleger um novo procurador, como não tinha o gerente de área ainda definido, não saberia dizer. E em nenhum momento o senhor se sentiu inseguro, mesmo com todos esses indícios, polêmicas, fenômenos, incidentes, distorções, de funcionamento, de aparelhos, em atestar essa estabilidade. Volto a dizer que todas essas ocorrências foram avaliadas e colocadas como pontuais, sem nenhum tipo de comprometimento à segurança da barragem. Essa é a informação que a geotecnia operacional passava para mim e a informação do pessoal de risco passava para mim. então, em nenhum momento eu nunca ouvi nenhuma colocação falando sobre risco de rompimento na barragem B1. Pois é, então só para o senhor saber, senhor César, que muitos dos que vieram aqui diziam, nós tínhamos absoluta certeza da estabilidade porque havia um atestado de estabilidade assinado pelo senhor Macoto Namba e pelo senhor César de Chávez. Muito obrigado, presidente. Deputada Beatriz. Uma pergunta, quem é o responsável pela nomeação da gerência geotécnica operacional? O cargo que o senhor ocupava, o senhor foi retirado. Joaquim Toledo. É o Joaquim Toledo. O presidente e relator, eu só vou reforçar de novo, porque as perguntas antes, tanto do relator quanto do vice-presidente, agora retomada dos questionamentos do relator, demonstram uma clara estratégia da Vale de tratar o rompimento da barragem de córrego do feijão, a morte de tantas pessoas e as consequências na nossa bacia do Paraupeba e na vida de tantas pessoas como uma fatalidade. Então, a estratégia é uma fatalidade, não houve responsáveis porque todos cumpriram o seu papel, são todos competentes, são todos corretamente, tenham confiança no trabalho de todos. E a blindagem, porque, quando eu falei da blindagem, a gente vai fazendo, eu não fiz sozinha, mas a gente vai fazendo, a gente está sempre aqui na base, é isso que eu estava comentando, a gente está sempre aqui na base. Todos os depoimentos, os depoimentos do César agora, possivelmente os próximos, sempre remontam para profissionais que estão na base da estrutura da Vale. Então, a estratégia da mineradora requer de nós, depois, também pensar essa estratégia de romper para subir, porque o tempo inteiro, o tempo inteiro, só fica aqui, os nomes citados, as pessoas citadas, os familiares que estão aqui, me lembraram de um profissional que trabalhava com o senhor, que ainda não está encontrado, que é o Luciano, que trabalhava com o senhor, portanto, estava no momento do rompimento da barragem, possivelmente no refeitório, que está tudo aqui, o tempo inteiro, e quando a gente conversa com alguém um pouquinho mais acima, joga aqui para baixo. Por isso o senhor é tantas vezes citado, porque eles recorrem à responsabilidade de alguém que naquele momento sequer tinha a função de gerência ou de comando na Vale, muito propício, muito apropriado para a Vale continuar na tática de defesa dela e de que nada passou de uma fatalidade. E fatalidades são fatalidades, todo mundo fez tudo certinho, espero que alguém veja e descubra o que aconteceu. É o que a gente escuta aqui, todos os diretores, representantes da Vale que vêm. Esperamos ansiosamente a perícia para saber o que aconteceu. E tanta gente com competência técnica ou não, ninguém consegue identificar nenhuma fagulha, nenhuma fissura mínima que seja que ele... Ninguém viu nada, ninguém viu nada, André. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, ninguém soube de nada, estava tudo bem. Às vezes a gente fica com a sensação que a barragem nem rompeu, não é? Se não tivessem talvez as famílias aqui com as camisas, com os nomes, com as faixas, com as fotos, em algum momento aqui alguém ia acreditar que a barragem nem rompeu. Só pedir a palavra de novo, presidente, para reforçar, porque como a nossa comissão parlamentar de inquérito é acompanhada pela população mineira, é acompanhada diutonamente pela imprensa mineira, espero que mais do que a imprensa mineira, porque é um crime de grande proporção para o país, a gente possa estar sempre denunciando a tática de defesa da Vale. É uma fatalidade, todo mundo fez tudo certo, ninguém ouviu nada de errado, a barragem rompeu sozinha, a gente precisa ver o que aconteceu, e sempre as responsabilidades, quando são pedidas, vai sempre para a base da pirâmide, sempre a base da pirâmide, daqui a pouco a gente está pedindo desculpas para a Vale, daqui a pouco a gente está pedindo desculpas para o Fábio, que é o presidente afastado da Vale, desculpa, você saiu da presidência à toa, porque foi uma fatalidade. Me parece que fica cada vez mais clara a estratégia da empresa aqui na comissão parlamentar de inquérito. quando o judiciário não lhes concede a habeas corpus para o direito de permanecer em silêncio. Vou suspender os trabalhos. Presidente, acho que quer perguntar? Deputado Bartô. Boa tarde. Primeiramente, peço desculpa pela ausência na parte da manhã, estava em evento externo da Assembleia. Sr. César, teve uma audiência pública extraordinária da CPI, da Câmara, em Brumadinho, dia 13 de maio, onde o prefeito citou, abre aspas, claro que todos nós sabemos que não foi um acidente, nós sabemos que eles cometeram realmente um crime. Todos vocês são de família, logo depois nós ficamos sabendo que eles tinham conhecimento do que poderia acontecer, mas preferiram arriscar. A situação foi tão culposa que eles sabiam que o que poderia acontecer e deixaram acontecer. Por quê? Pela ganância do dinheiro. Aquela barragem já estava, na realidade, vendida. Nós sabemos que ela já estava vendida, se a qualquer momento eles falassem que havia um problema naquela barragem, o que iria acontecer? Paralisava-se tudo e eles perdiam a venda. Aquela barragem já estava negociada e eu que sou o prefeito e algumas pessoas que moram em Brumadia já sabíamos. Eles não iriam explorá-la, eles não iriam descomissioná-la. O descomissionamento iria ser iniciado no dia 22 de fevereiro, os deputados nem sabem disso que eu estou falando, mas nós sabemos de tudo que estava acontecendo aqui. Nós visitamos, sabíamos da situação como era, o que seria, para quem venderia. o meu tempo já se esgotou, foi muito rápido, mas eu quero dizer a todos... Tá, aqui eu fiquei irrelevante. Ou seja, o prefeito deixou bem claro que aquela mina já estava sendo vendida e a barragem também estava contemplada e que a venda poderia estar em risco uma vez que se apresentasse algum problema com a barragem. E o que deixa a gente assim cada vez mais... cada vez mais da nossa... Acaba ficando claro para a gente que houve realmente uma pressa muito grande no processo. O próprio Germano esteve aqui, falou que foi três anos e meio o processo, mas o processo se ocorreu, realmente foi no segundo semestre de forma muito sorrateira, inclusive no final do ano, apagar das luzes. Foram vários procedimentos muito rápidos e o que mais deixou perplexo aqui todo mundo foi um parecer de quatro mil páginas onde tinha que ser lido em cinco dias úteis. Então, não dava nem tempo para entender o que estava se lendo. Enfim, queria saber do senhor se o senhor sabe dessa venda ou o que o senhor tem a dizer dessa venda. Desconheço totalmente esse assunto. Isso não tem nada a ver com a minha... Tá. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor também. Indo aqui na linha do deputado André Quintão, o senhor aqui nessa audiência está começando a se responsabilizar e o que parece é que o senhor está tirando a responsabilidade de quem deveria ser responsável. Então, a pergunta é o senhor está ciente que o senhor está pegando a culpa para o senhor e liberando nomes de alto escalão da Vale? Eu estou ciente de que tudo que eu fiz foi dentro da maior ética com nunca sem desrespeito de nenhuma norma nenhuma lei e que o que eu falei aqui foi tudo verdade. Ok. Sobre a tese do Noraldino falando sobre a questão de altinhamento das barragens, eu não sei se o senhor é ciente, mas o próprio laudo da Polícia Federal a respeito da barragem de Fundão que também se rompeu em Mariana estava constando que o tamanho do altinhamento era de 19 metros, só que só havia licença para 10 metros. O senhor está ciente da situação em Fundão? Não, eu não tenho isso. Isso foi do próprio laudo da Polícia Federal e então só vem trazer essa informação porque corrobora com a questão do Noraldino que estava tendo altinhamentos lá sem ter as devidas licenças. A barragem estava paralisada desde 2016. O último altinhamento lá foi feito em 2015, 2014, então ela não estava em processo de altinhamento. Ok, só para ter certeza mesmo. Obrigado. Presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não vou fazer pergunta mais para o senhor César Granchemp não porque eu já estou convencido durante o depoimento. Esse moço, presidente, foi colocado nesse cargo para assinar laudo desde 2010, assinando laudo. A função dele era assinar laudo, só que assinando laudo sem nenhum conhecimento técnico, servindo a empresa para assinar laudo, presidente. Isso tem um outro nome aqui fora, nos meios policiais, nós chamamos de laranja. É isso que nós estamos vendo aqui e que nós constatamos no depoimento de hoje. Presidente, muito obrigado. Estão suspensos os trabalhos, vamos despedir do primeiro depoente e aguardar a chegada do segundo, por gentileza. Pedindo a assessoria já para que traga o segundo depoente, por gentileza. Agradecendo a presença e a colaboração do senhor César Augusto Paulino Granchamp. A deputada Beatriz, deve ter ido ao toalete. A presidência comunica ao depoente e do doutor Leonardo Guimarães Salles, já esteve aqui na primeira oitiva. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. Presidente, indaga o investigado se já teve contato com o senhor advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Excelência, eu já tive contato com o meu advogado. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá as perguntas formuladas pela comissão. Excelência, eu vou responder as perguntas que, porventura, eu tiver conhecimento para tal. A única coisa que eu peço ao senhor é que fale sempre mais próximo ao microfone isso, porque a reunião está sendo gravada. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. passa a palavra ao deputado André, que então relatou desta comissão para o início dos seus questionamentos. Seu Rodrigo, qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale e desde quando e qual sua formação? Excelência, primeiramente, eu gostaria de externar o meu sentimento de profunda tristeza com esse rompimento e em me solidarizar aos familiares das vítimas por esse momento de dor. Meu nome é Rodrigo Arthur Gomes de Melo, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor poderia falar um pouquinho mais alto, por favor? Meu nome é Rodrigo Arthur Gomes de Melo, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1992 no curso de Engenharia de Minas. Sou pós-graduado em Meio Ambiente pela USP, sou pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, sou pós-graduado em Economia Mineral pela Universidade Católica do Chile e sou mestre pela Universidade Curtin University da Austrália. O meu cargo desde julho de 2017, o senhor fez o mestrado em qual área? Economia Mineral, senhor. O meu cargo desde julho de 2017 era Gerência Executiva do Complexo para o PEBA. Anteriormente a esse cargo eu era gerente executivo também. A minha função fazer a gestão operacional dos processos mineiros de operação. Quais são eles? A lavra da mina, o tratamento de minério, que era um tratamento a seco e não utilizava barragens e o embarque de produtos, senhor. Antes do próximo questionamento, essa presidência prorroga a reunião pelo prazo necessário à conclusão dos trabalhos limitada às duas horas regimentais. Quando foi o ingresso do senhor Navalny? O meu ingresso, senhor, foi em 7 de julho de 1993 na unidade de Itabira. E o senhor disse que era gerente executivo antes de ser o gerente do complexo. Qual era a gerência que o senhor... Eu era gerente executivo do complexo minerador Mariana, na cidade de Mariana, pertencente à Vale. O senhor acompanhou, então, o rompimento de fundão. Eu acompanhei, sim, senhor. Bem, o senhor poderia, ao detalhar as atribuições da sua gerência executiva é deixar claro para nós atribuições gerais e específicas da gerência executiva do complexo sob sua responsabilidade, diferenciando-as da gerência de geotecnia operacional sob responsabilidade do senhor Alexandre Campanha. Nós gostaríamos de saber aí essa diferenciação. Reintero a minha atribuição, senhor. A atribuição do gestor do complexo para o PEBA era a operação dos processos mineiros. Quais são esses processos mineiros? A lavra de mina, o que consistia? A explotação, certo, do minério e do estéreo. O minério seria alimentado nas instalações de beneficiamento e o estéreo disposto nas pilhas de estéreo. A alimentação do britador por minério, você tem o processo de tratamento de minério. Esse tratamento de minério era um tratamento a seco desde o ano de 2015, ou seja, nós não utilizávamos barragem de rejeito. E, feito o tratamento, nós temos o transporte até os pátios de produtos e esses pátios de produtos nós executamos o embarque para o mercado interno que, posteriormente, vai para o mercado externo. A estrutura geomecânica barragem B1 era uma estrutura geomecânica que estava paralisada desde o ano de 2015. No momento que essa estrutura está paralisada, a atribuição de fazer a inspeção, o monitoramento, o controle, a auditagem, a gestão de informação e a gestão de risco é da área técnica de geotecnia, geotecnia corporativa e de geotecnia operacional. Não é uma atribuição da área operacional, senhor. Hipoteticamente, a não declaração da condição de estabilidade da barragem B1, qual seria o impacto gerado no conjunto do complexo Mina do Feijão? A não declaração da estabilidade levaria à paralisação da barragem. A barragem já estava paralisada. É isso, senhor? Não, mas eu queria saber, esse fato é por nós, já bastante conhecido, ela estava desativada. Eu quero saber o seguinte, se ela não conseguisse a declaração de condição de estabilidade, qual seria o impacto no complexo como um todo, Mina do Feijão? A operação continuaria, certo? Por quê? Para que a gente pudesse parar a operação, deveria ter, certo? Uma informação da área geotécnica de um risco, esse risco deveria ser classificado dentro de uma tabela, essa tabela segue os princípios regidos pelo DNPM, se esse risco chegasse ao nível 10, o geotécnico local, certo? Informaria ao coordenador do PABM que, de forma automática, o coordenador do PABM classificaria para nível 1, que esse nível 1 significa o monitoramento desse risco pela área geotécnica, e se esse risco não fosse controlado, passaria para o nível 2 e assim estartariam o PABM. Ou seja, o que eu quero falar com isso, senhor? Que, em momento algum, certo? Isso aconteceu. Por que que isso não aconteceu? Porque a área de operação, certo? Tinha a informação que aquela estrutura estava inspecionada, monitorada, controlada, auditada, não só pelas pessoas técnicas internas da companhia, pelos auditores, e por os órgãos competentes, apresentavam um laudo de estabilidade e não tinham risco iminente de ruptura. Ou seja, a instalação continuaria rodando se não tivesse esse processo desencadeado. O senhor chegou a participar de algum dos painéis nacionais e internacionais promovidos pela Vale? Não, senhor. O senhor tinha conhecimento das recomendações do Lauro de Auditoria sobre, por exemplo, a instalação dos DHPs, drenos horizontais profundos? Não, senhor. O senhor ficou sabendo quando do fraturamento hidráulico no 15º dreno horizontal profundo? Senhor, eu estava de férias. Ao retornar das minhas férias ao trabalho, o gerente da unidade operacional, Alano Teixeira, que era o meu subordinado... faleceu. Faleceu, não está entre nós. Ele me comunicou do fato e verbalizou de forma clara. Rodrigo, todas as ações foram implantadas e implementadas pela área de geotecnia operacional, que era a responsável por esse processo, que a gente não precisava preocupar, que isto foi, certo, volto a repetir, implantado pela área de geotecnia operacional e que todas as ações foram resolvidas. Em um dos quesitos aqui do laudo, recomenda-se a melhor proteção da área, visto que a presença de animais sob a barragem poderia gerar o entupimento de drenos e manilhas. Isso seria a responsabilidade da gerência executiva do complexo? Não, senhor. Essa gerência que tem a atribuição de recolher os animais é uma gerência matriciada, certo, e ela tinha essa atribuição e esse processo sobre sua responsabilidade. O senhor ficou sabendo que o laudo de segurança, declaração de condição foi ofertado pela Tuvisud assinada pelo senhor César Grandchamp com o fator de 1,09 e não com o fator de 1,3, meta desejável pela Vale? Senhor, o fator de segurança 1,3, o que eu tinha de conhecimento que era um fator interno da companhia, ou seja, era uma meta estipulada pela Vale que deveria ser alcançada. Com relação a 1,06, 1,05, o que eu posso falar é que eu não tenho expertise para dissertar sobre isso, eu não sou especialista em geotecnia, mas o que eu sabia e o que a área técnica sabia é que aquela estrutura não apresentava um risco iminente de ruptura, e eu acreditava nisso, sabe por que, excelência, com todo respeito? Eu tinha um escritório lá, o meu escritório não existe mais, no dia do rompimento, no dia 25, excelência, era para eu estar lá, eu só não estava porque eu estava de férias, o Alano marcou uma reunião com todo o corpo operacional e com todas as matriciadas para a gente discutir o planejamento do ano, essa reunião deveria ter acontecido na primeira quinzena e não aconteceu porque o Alano estava de férias, e aí ele me perguntou se deveria marcar essa reunião para fevereiro, eu falei não, poderia marcar na segunda quinzena que ele tinha autonomia, autoridade e competência para isso, e eu iria participar. O que aconteceu? Aconteceu a ruptura do complexo no dia 25. A minha última estadia naquele complexo foi no dia 8 de janeiro, excelência, eu tinha uma rotina regular naquele complexo, foi uma reunião no auditório com mais de 200 pessoas, com todo o meu quadro operacional, eu já fiz reuniões naquele refeitório à noite de madrugada com o meu quadro operacional, então o que eu acreditava e toda aquela equipe que estava lá, que aquela estrutura era segura e que a gente poderia operar e viver lá. É isso, excelência. O senhor tinha conhecimento do plano de ação emergencial do PAI-BM? Excelência, o PAI-BM é um documento público, certo, que os stakeholders, os principais stakeholders têm conhecimento e a área operacional tem conhecimento, sim, senhor. Eu tinha conhecimento do PAI-BM. O senhor considera como gestor de todo o complexo é conveniente você ter unidades, inclusive os escritórios, mas também o refeitório, em áreas tão próximas de barragem, inclusive após o episódio de Mariana, do fundão, com o rompimento, e nesse caso específico, com um fator de segurança distante da meta prevista pela Vale? Isso não chegou, estaria, é uma pergunta, não é uma afirmação, estaria na sua alçada, na sua área de responsabilidade, proposta de remanejamento dessa área operacional? Excelência, a unidade de Brumadinho, ela dista da década de 50, ela iniciou as suas operações, se não me engano, em 1956. Na década de 70, a mineração Ferteco adquiriu esta mineração, e desde o início da sua operação, as estruturas administrativas operacionais estão naquele local. Quando eu cheguei lá, em julho de 2017, o que a gente tinha de informação é que não apresentava um risco iminente de ruptura, a estrutura B1, certo? E que a recomendação que tinha era um projeto de descomissionamento, ou seja, eliminação daquela estrutura. A estrutura administrativa operacional, ela não fica amontante só da estrutura B1, ela fica, perdão, ela não fica juzante só da estrutura B1, ela fica juzante da mina, ela fica juzante das estruturas de tratamento e do pátio de produtos. Então, Excelência, eu não tinha uma recomendação para a remoção daquela estrutura administrativa operacional. Desta forma, eu poderei responder essa pergunta de forma hipotética. E eu gostaria de esclarecer esse processo, porque, com certeza, tem uma dúvida e eu acredito que eu esclarecendo aqui, essa dúvida vai se sanar. Para iniciar esse movimento, a geotecnia operacional tem que recomendar essa realocação, certo? Ao gerente do hub operacional, que seria o Alano. O Alano de posse dessa informação, ele estartaria, junto à área de investimento correntes, a solicitação desse remanejamento e a dotação orçamentária. Independentemente da dotação orçamentária que ele tem de limite de aprovação e de posse dessa informação, ele escalonaria para o próximo nível hierárquico. Esse próximo nível hierárquico era a gerência executiva do complexo, a minha pessoa. De posse dessas informações, eu agendaria uma reunião com a área técnica, a geotecnia corporativa, a geotecnia de campo, o Alano, discutiríamos isso, certo? E depois, fechado essa discussão, independentemente da minha aprovação orçamentária, do meu limite, que era de 9 milhões de dólares, a gente escalonaria isso para a diretoria. 9 milhões seria o valor de? De investimento. Para esse? Não. 9 milhões é o valor limite da minha dotação orçamentária. O senhor teria autonomia para poder autorizar sem? Não, senhor. Porque a gente não faz uma relocação de uma instalação que continha, só a dissertar. O escritório operacional, que era a minha sala, a sala do gerente de área, a sala dos supervisores, um centro médico. Escritórios das matriciadas, e quais eram as matriciadas? O escritório de geotecnia operacional, de planejamento, de engenharia, um centro de manutenção de componentes pesados, certo? O PPC, que era planejamento, controle e programação. Uma área onde se fazia a troca do turno, que era uma central de pontos que recebia os ônibus, e um refeitório, sem executar todo esse processo que eu estou falando para o senhor. O senhor não entendeu a pergunta. Eu disse que o limite que o senhor tinha de autonomia para poder fazer remanagement é no valor de 9 milhões, é de dólares o senhor valor? 9 milhões de dólares, 40 milhões de reais. Mas esse processo, volto a repetir, o senhor me desculpe, ele teria que ser participado para o próximo nível, certo? E nesse próximo nível, que era o nível de diretoria, nós marcaríamos uma reunião novamente com a gestão de risco, com a geotecnia operacional, com a área de investimento que fez esse projeto, certo? E a gente discutiríamos esse projeto e validaríamos esse projeto. Por que isso nunca aconteceu, senhor? Porque nós nunca tivemos uma recomendação da área técnica, que era a área de geotecnia, para fazer a realocação das instalações. Isso em alguma outra mina que o senhor já trabalhou, que tinha acesso, isso chegou a acontecer? Algo semelhante? De mudança de planta, de... O excelência, eu fiz a minha carreira por 24 anos no Complexo Minerador Mariana. Nós nunca tivemos essa situação lá também. Não? São essas as colocações, presidente. Também. Não lhe atrapalhei, não. Não. Deputado. Só uma... Havia, independente desse acionamento da área técnico operacional, da geotecnia, já havia algum estudo, algum projeto, algum estudo de realocação? Porque eu ouvi falar alguma coisa disso. Senhor, eu desconheço por completo. O que eu tenho de informação é que a estrutura estava segura, eu acreditava nisso, e que existia um estudo para a elaboração de um projeto de descomissionamento dessa estrutura, que era a eliminação dessa estrutura. É isso que eu conhecia, senhor. Ok. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu estive analisando aqui as respostas. Uma delas, o senhor Rodrigo Melo, o senhor disse que não preocupava a barragem B1 porque ela estava inspecionada, monitorada, controlada, com laudo de estabilidade. É isso mesmo? O senhor confirma isso? Sim, senhor. Então, por isso que o senhor não tinha nenhuma preocupação com ela? A questão não é preocupação por zelar por qualquer estrutura dentro do complexo. Todos nós temos que zelar. Mas a responsabilidade direta pela estrutura é da geotecnia operacional e da geotecnia corporativa. E o senhor pertencia aqui? Qual área mesmo? Eu era responsável pelas operações de lavra, tratamento de minério em barca, e eu pertencia à diretoria dos ferrosos, diretoria sul e sudeste. Eu respondi à... A geotecnia operacional ou corporativa estava subordinada ao senhor? Nunca, senhor. Não? Não. A geotecnia operacional estava subordinada a quem? O gerente executivo era Joaquim Toledo e a corporativa, o gerente executivo, Alexandre Campanha. Com relação aos contratos firmados entre a Vale e a Tuvisud, era competência do senhor? Estava na área do senhor também? Não, senhor. Não? Não. O senhor, na condição de gerente executivo do complexo Paropeba, saberia nos explicar por que a barragem B1 constava no hall de barragens que estava na zona de atenção? Senhor, esse conhecimento eu adquiri no depoimento com a Polícia Federal onde que o delegado me mostrou esse slide. Eu não tinha esse conhecimento. O senhor não tinha? Não. Eu vou perguntar e eu gostaria que o senhor declinasse os nomes, porque senão eu tenho que voltar à pergunta novamente. Qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijão? Senhor, o que eu sei que o responsável técnico da geotecnia operacional é a Cristina Malheiros. Os demais técnicos ou engenheiros geotécnicos que faziam, certo, esse processo eu não sei dissertar porque quem pode esclarecer e lucidar o senhor é o responsável por esta área, o gerente de área Renzo Albieri. O senhor tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 em relação à barragem B1? A Vale adotou as recomendações? Senhor, eu não tinha reconhecimento a respeito disso. A atribuição de implantar e implementar isso era da área técnica. O senhor, na condição de gerente executivo do complexo Paró-Peba, tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1? Eu não tinha acesso a esse sistema, senhor. O senhor tomou conhecimento da ocorrência de um fraturamento hidráulico em junho de 2018 quando na implantação de um DHP na barragem B1? Quem informou ao senhor? Eu estava de férias, ao retornar das minhas férias, quem me informou foi o Alano Teixeira e reitero a minha resposta ao deputado André Quintão. Ele me relatou que todas as ações foram implementadas e implementadas pela área técnica que era a geotecnia operacional. E todas foram implementadas? Senhor, nesse processo de gestão existe a delegação, existe a confiança, existe a autoridade, existe a autonomia. O senhor Alano Teixeira era uma pessoa exemplar como gestor. Ele fez a sua carreira ao longo da sua vida profissional dentro da MBR começando como office boy e chegou como gerente da área operacional. Eu tinha inteira confiança nele e eu, obviamente, acreditei e no momento em que ele se reportou dessa forma não teria como duvidar. O senhor chegou a reportar este fato, estou falando do fraturamento hidráulico, as instâncias superiores da Vale? Não, senhor. Por que o senhor não se reportou? Porque essa atribuição é da geotecnia operacional. O senhor sabe o que foi feito para solucionar o fraturamento hidráulico? Não, senhor. Saberiam dizer se foram feitos estudos de percolação da barragem B1 ou outros estudos técnicos de viabilidade antes da implantação dos VHPs? Não, senhor. Para implementação da atividade de reaproveitamento de finos da barragem B1 prevista no processo de licenciamento ambiental aprovado em dezembro de 2018, era necessária a construção de um rejeito ou duto ou outras estruturas para o início dessa operação? Senhor, não sei dissertar sobre isso. O senhor tinha conhecimento que a mancha de inundação chamada o Dumbrake da barragem B1 atingiria a área administrativa e o refeitório da mina Córrego do Feijão? Sim, senhor. O PABM é um documento público que os principais stakeholders têm acesso e, obviamente, toda a área operacional. Eu tinha ciência disso, senhor. Seguindo a estrutura hierarquia do senhor para cima, quem mais tinha conhecimento desses fatos? senhor todas as pessoas que tinham acesso ao PABM tinham condições de ter acesso a essa informação. O próximo nível hierárquico meu era o nível de diretoria, senhor. Nome? Silmar Silva. Ele tinha conhecimento? Senhor, infelizmente, eu não posso responder por ele. Ele tinha acesso ao PABM. O senhor saberia dizer quem era o responsável por alterar o local ou quem tinha competência por alterar o local do setor administrativo e do refeitório da mina Corrego do Feijão? Senhor, essa resposta tem que ser hipotética porque ela inicia-se com uma recomendação da área técnica, da geotecnia operacional. Isso nunca... A recomendação primeiro partiria de quem, então? Do gerente de área da geotecnia operacional para o senhor Alano Teixeira. E o Alano entraria em contato com a área de investimento correntes solicitando a elaboração de um projeto de realocação com uma dotação orçamentária. O senhor fala com a área. A área, quem responde por ela? Entraria em contato com a área, o senhor citou. Quem responde? A área de investimento corrente seria o senhor Clayerton. Hã? Clayerton. E que se reportaria a quem? Ele se reportaria ao gerente matriciado Luiz Bajinski. O senhor sabe nos informar se a Vale adotou alguma medida para se evitar possíveis gatilhos de liquefação na barragem B1? Não sei informar, senhor. Haviam detonações nas cavas das minas jangadas e feijão? Senhor. E se tinha com qual periodicidade? Senhor, a metodologia de desmonte na mineração nós temos vários métodos. Na mineração de ferro os mais comuns são dois métodos. O método de desmonte mecânico que é utilizado através de equipamentos que são tratores e o método de desmonte utilizando explosivo. Esse método de explosivo ele é regulamentado por lei, ele é fiscalizado, ele é monitorado até pelo exército brasileiro. Na unidade de Brumadinho nós temos duas cavas, a cava de feijão e a cava de jangada. Nessas duas cavas, o método de desmonte por explosivo e por equipamentos era utilizado. Eu gostaria de esclarecer que esse método era usado desde o início da mina, na década de 70. No período compreendido entre 11 de junho de 2018, data do faturamento hidráulico a 25 de janeiro de 2019, foram adotadas novas medidas para promover o rebaixamento do nível freático do maciço da barragem? Não sei falar sobre isso, senhor, isso é com a área técnica, geotecnia operacional. Foi realizada alguma simulação de rompimento da barragem B1? Isso foi quando? Senhor, os trabalhos de treinamento por um possível rompimento, eles foram iniciados em final de 2017, início de 2018 com a comunidade, nós tivemos um simulado externo em junho de 2018 e um simulado interno em outubro de 2018. O senhor participou dessa simulação? Não, senhor. O senhor trabalhava em que local exatamente? Eu trabalhei, eu tinha três escritórios, eu tinha um escritório na mina da Mutuca, porque eu sou responsável também pelo hub operacional da Mutuca, eu tenho um escritório em fábrica, em Congonhas, que também sou responsável pelo hub de fábrica e tinha um escritório em Brumadinho, onde também eu era responsável pelo hub Brumadinho. Eu ficava flutuando, ou seja, rodando essas três áreas, senhor. Esse escritório em Brumadinho, é onde a lama passou por cima daquela parte administrativa? Sim, senhor. Ficava ali? Ficava, senhor. E o senhor ia lá em que frequência? Regularmente, senhor. O que o senhor chama de regularmente? Eu ia às segundas, geralmente segundas, sextas, às vezes de 15 em 15 dias, era um processo no qual eu fazia a ronda operacional com o senhor Alano. Fora isso, senhor, eu fazia reuniões periódicas com as turmas operacionais, essas reuniões eram bimensais ou trimensais, no qual eu reunia com toda essa equipe na área de treinamento. Isso tem tudo comprovado, senhor. O senhor tomou conhecimento da declaração de estabilidade da barragem B1 assinada por Makoto Namba e César Granchem? Senhor, eu tenho ciência que existia uma declaração de estabilidade assinada por César e pelos representantes da Tufsud. O senhor César Granchempe, durante aqui o seu longo depoimento, fez a seguinte afirmação e foi agora no finalzinho, nas últimas perguntas que eu fiz, que ele assinou a declaração de estabilidade juntamente com o senhor Makoto Namba e eu perguntei para ele se o senhor participou da elaboração desse estudo para e tinha conhecimento técnico sobre daquele documento que o senhor assinou e ele respondeu que não, que não participou. Mas que ele confiava muito nos técnicos da Vale, nos engenheiros da Vale, Cristina Malheiros e o Washington Piretti. É comum o senhor César Granchemp e a Vale assinar essas declarações de estabilidade sem que o engenheiro participe diretamente e faça o acompanhamento desse atestado de estabilidade? Senhor, eu não posso responder sobre isso porque isso era uma atribuição da área técnica e se fluxo eu não conheço. Quem pode dissertar sobre isso são as pessoas que trabalham na área técnica, na área técnica operacional, geotecnia e na área técnica corporativa de geotecnia. Presidente, a gente aqui interrogando o senhor Rodrigo Melo, Rodrigo Arthur Gomes Melo. Eu me lembro das palavras da deputada Beatriz Sergueira. Parece que não aconteceu nada lá em Brumadinho, dia 25 de janeiro. Parece que não tem 270 pessoas mortas. O senhor sabia que os familiares estão acompanhando ali? Sim, senhor. O senhor tem algum problema de olhar para lá? Não, muito. Muito antes, pelo contrário, senhor. São 245 mortos, 25 desaparecidos. desses 25, senhor. Nós temos pessoas, certo? Que eram prestadoras de serviço, pessoas da comunidade, pessoas que trabalharam comigo. Lecilda, certo? Ela era uma analista operacional que suportava administrativamente o Alana e a mim. A mesa dela era de frente da minha sala. O senhor Luiz Felipe, que era um engenheiro de segurança, que tinha 15 dias que estava lá em substituição de um engenheiro de segurança que foi transferido para outra área. Tem o Haroldo, que era da área de planejamento, tinha uma matriciada. Certo? Tinha o Luciano, que tinha apelido de índio, senhor, que era da geotecnia. A Angelita, que era da área de suporte. É, eu não tenho um problema não, senhor. Muito antes, pelo contrário, com uma semana, senhor, do acontecido, eu verifiquei 102 fotos que estavam em um veículo de imprensa. com as pessoas que eu tive contato de forma direta e indireta. É uma dor muito grande para os familiares, mas a gente que estava lá, que vivia aquilo, também tem dor. E sente muito, e tem um pesar muito grande e uma tristeza profunda em relação a esse rompimento. Então, não tem um problema não, senhor, muito antes, pelo contrário, eu sofro com isso. Eu perdi um terço da minha equipe, senhor. É, eu não poderia estar aqui hoje, que era para eu estar lá. Então, é muito difícil conviver com isso. Isso eu posso garantir, O César Grandchamp também trabalhava nesse escritório? Ele tinha uma sala de geotecnia operacional lá nesse centro administrativo operacional, senhor. Pois é, ele também, o senhor Rodrigo Mello, ele também chegou a se emocionar aqui em algumas partes do depoimento dele. Ele só não se emocionou quando ele disse que confiava e continuava confiando na Tuvisud, por isso que ele assinou o laudo. E, engraçado, pasme, né, que nos deixou aqui estarrecido, é porque ao indagar a ele se ele estava lá e se ele emocionou, porque, inclusive, o interrogatório dele eu fiz naquela cadeira ali, exatamente para forçar que ele olhasse para as famílias. exatamente para que ele olhasse para as famílias, para os retratos, para os nomes. E durante o interrogatório dele, em algumas vezes ele se emocionou também. Mas quando perguntava para ele se ele confia, não, eu confiava na Tuvisud, nos técnicos, que elaborou a auditoria e preparou a declaração. E eu perguntei para ele se ele participou da declaração, se ele teve algum contato, se ele sabia. Não. a parte da emoção dele foi toda por água abaixo. Ele esqueceu rapidamente porque ele sabia que ele tinha assinado um documento, Sr. Rodrigo Mello. Desde 2010, ele estava assinando a declaração de estabilidade. E eu fiz questão de dizer para ele, até perguntei para ele se ele era pai, se ele era marido, porque ali estão esposas, filhos, pais, mães, parentes, primos, avós, tem uma senhora ali, a senhora Juliana, que perdeu seis parentes, seis pessoas da família. Isso sim é uma dor, é uma ferida que eu vou falar para o senhor, não vai curar nunca. E sabe por que essas famílias estão com essas feridas? Pela ganância da Vale assassina, Sr. Rodrigo Mello. A Vale assassina. E ela não só aprendeu a lição lá em Fundão, em novembro de 2015, quando ela matou 19 pessoas, ela continuou, relapsa do mesmo jeito, ela continuou com a sua mesma postura. Hoje, nós temos 270 pessoas mortas pela Vale assassina. E o Sr. César Granchemp, que é colega de trabalho do senhor, que também se emocionou, disse claramente, assinei, continuo confiando. só que ele assinou documentos e vários documentos e vários atestados de estabilidade, só no ano de 2018, três, sem sequer tomar conhecimento. E o pior, o senhor não sabe, Sr. Rodrigo Mello, ouvido aqui o conselho do COPAN, os conselheiros do COPAN, eles diziam assim, assinamos por causa da SUPRE. O relatório da SUPRE via assim, nós assinamos. o cidadão que representava a Agência Nacional de Mineração, sentado onde o senhor está, de sobrenome Coelho, falaram, não, deputado, nós assinávamos porque recebíamos já o parecer mastigado. O engenheiro do CREA nos disse que recebia e encontrava com os representantes da Vale, com os funcionários da Vale, para receber esclarecimento sobre o processo de licenciamento em andamento, para poder votar no dia seguinte. E aqui o senhor César Grandchamp confirma uma verdadeira promiscuidade. A Vale, senhor Rodrigo Mello, é assassina. E o pior, reincidente em assassinato em massa. E os senhores chegam aqui na maior tranquilidade, na maior tranquilidade, na maior calmaria, como se não tivesse 270 pessoas mortas. a tese de defesa dos senhores da forma de se esquivar, não sei, não tinha conhecimento, não é da minha área, não estava lá, não fiz isso, não fiz aquilo, numa tentativa, inclusive, aqui muito bem advertida pelo relator deputado André Quintão, de segurar um nível hierárquico para que não passe para os gerentes executivos e diretores e diretor-presidente, é uma tese muito perigosa do ponto de vista criminal. Falam isso porque eu sou advogado, senhor Rodrigo Mello. E essa tese é, eu seguro até aqui e não passo a responsabilidade para cima, não falo de que eu recebi ordem, não falo que a barragem apresentava inúmeros problemas desde 2017, foram muitos, e eu estou afirmando porque nós ouvimos aqui mais de 30 pessoas, e nós temos aqui uma ordem cronológica de cada fatos, de piesômetros, de faturamento hidráulico, de radares, de discrepâncias em piesômetros, ou seja, nós temos aqui tudo, de mina que estava jorrando água, de lençol freático, de tudo, 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 nós temos aqui os fatos muito bem já organizados aqui. a tese que os senhores estão desenvolvendo, nós seguramos para não passar para cima, mas ela tem um preço, os senhores estão amortizando nos ombros dos senhores, e os senhores serão cobrados. Eu faço aqui uma pergunta que talvez eu acho que não foi o caso do senhor, o senhor chegou a ser preso? Senhor, cheguei. Quantas vezes o senhor foi preso? Duas vezes, senhor. Quantos dias o senhor ficou preso? Eu fiquei dez noites e onze dias, senhor. O senhor tem filhos? Sim, senhor. Então, lembra que aquele, aquelas famílias ali, perderam muitos entes queridos. Eu também sou pai, eu sei o que significa isso. Eu sei. Eu sei o que significa. Os senhores estão numa tese muito perigosa. A tese de querer dizer que não sabe, não viu, não ouviu, não estava, não é da minha área, eu sou de outra área. É uma tese que pode ir proteger o nível hierárquico superior. O senhor César Gramsci saiu aqui depois de quatro horas de depoimento. Eu estou convido que ele era laranja da Vale. Assinava as declarações de estabilidade desde 2010 como laranja. Inclusive, sem função, sem pessoas subordinadas a ele. Um verdadeiro laranja. para assinar a declaração. Vai pagar um preço muito alto, o senhor Rodrigo Mello. O senhor César Gramsci. Assinou um atestado de estabilidade sem ter conhecimento nenhum sobre o que estava assinando. Simplesmente porque fala, não, eu tinha, a procuração que era dada a mim era para eu assinar. E assinou. Sofrerá um peso do ponto de vista criminal muito forte. porque nós não vamos deixar passar em brancas nuvens uma chacina cuja Vale é responsável e os seus funcionários porque a Vale ela pode responder juridicamente, mas, obviamente, a lei penal vai individualizar a conduta de cada um. Cada um vai responder conforme a sua participação dentro do processo. é, eu diria assim, é estarrecedor ver a frieza dos senhores esquecendo que ali tem 270 pessoas mortas, uma devastação ambiental que, inclusive, os senhores tiraram do mapa até mesmo a memória de milhares de pessoas ali na região do Vale do Palopé. Obrigado, presidente. Deputada Beatriz, fará algum questionamento? Presidente, eu não farei perguntas porque a fala do depoente corrobora com o que eu tenho percebido e acumulado de informações sobre este processo. É a mesma dinâmica de fazer referência a outra área, a outra gerência e a gente continua pelos depoimentos a ficar na base da pirâmide hierárquica da Vale. Se nós não tivéssemos um combinado de não usar de ironia, eu perguntaria para ele se a barragem rompeu, sabe? Porque a fala foi tão hipotética, tudo na hipótese, tudo hipoteticamente, quando ele não sabe que ouvindo o depoimento nem rompeu barragem nenhuma, não. A gente está aqui hipoteticamente também, fazendo um exercício hipotético, se porventura uma barragem rompeu. Mas eu quero deixar a minha insatisfação por tantas vezes, embora na hierarquia tenha mesmo o trabalho com o Alano, mas a minha insatisfação de tantas vezes ele ter sido citado e é uma pessoa que não poderá vir a essa comissão parlamentar de inquérito trazer a sua palavra. Então, falar de uma pessoa morta e, portanto, algumas questões de responsabilidade, eu citei umas cinco vezes em que o Alano foi referenciado para, dentro dos questionamentos do nosso relator. Então, eu só queria manifestar a minha inconformidade, porque não é possível que o Alano venha aqui e diga qualquer coisa diferente, porque ele está assassinado pela empresa que o senhor Rodrigo trabalha. Deputado Noraldino, acho que tem um questionamento a fazer. Senhor presidente, eu queria perguntar ao senhor Rodrigo, se a informação do senhor trabalha desde 1993 na Vale? Sim, senhor. O senhor participa como engenheiro de Minas ou participou de qualquer, assinou qualquer tipo de processo de licenciamento ambiental para a Vale em barragens? Excelência, eu jamais exerci qualquer cargo e função na área ambiental na Vale. Mas o senhor, como engenheiro de Minas, tem conhecimento de como funciona o processo de licenciamento ambiental? Não. Quais são os documentos necessários para obter uma licença de operação? O senhor tem esse conhecimento? Não, não sei dissertar sobre isso, senhor. Como engenheiro de Minas, o senhor não tem essa informação? Não, não sei. Mas o senhor sabe que para que uma barragem esteja em operação ela deve ter licenciamento? O senhor tem esse conhecimento? Sim. Não só, toda a área que está em operação ela deve estar licenciada. A barragem B1 estava paralisada, senhor. Está paralisada a partir de 2016. É, 2015, 2016, senhor. Deixa eu fazer uma outra pergunta, senhor. O senhor tem ciência que o alteamento da barragem depois de 2000 todos os alteamentos são considerados ampliações e necessitam de licenciamento ambiental? É, qualquer alteamento numa estrutura precisa de licenciamento se ela estiver em operação, senhor. E o senhor concorda que a barragem B1 estava recebendo rejeito até 2015, 2016? Senhor, eu cheguei em meados de 2017, 1º de julho. O que eu tenho de histórico é que a barragem estava parada no ano de 2015. e esse histórico eu não tenho como dissertá-lo. Eu quero só, senhor presidente, eu não tenho mais perguntas, mas eu quero, presidente, que o senhor entenda nas palavras do senhor Rodrigo, onde o senhor Rodrigo, ele põe um relato aqui, que é a realidade de que todos os alteamentos necessitavam de licenciamento ambiental. infelizmente, hoje eu fiz uma denúncia e entreguei um documento, um estudo, que nós demoramos mais de quatro semanas, dia e noite e madrugada, para buscar justiça para as vítimas do rompimento, e, senhor Rodrigo, após nós entregarmos esse relatório técnico, que demonstra claramente de que a barragem B1 está recebendo rejeitos desde 2000 sem o devido licenciamento ambiental, realizando alteamentos sem licenciamento ambiental, com uma licença de operação corretiva dada irregularmente, concedida de forma irregular em 2009, pasme o senhor sem o estudo de impacto ambiental, pasme o senhor e todos que estão aqui, deputada Beatriz Sequeira, a Vale entrou com pedido de operação corretiva em 2007, apontando o início de um licenciamento do alteamento 9, deputado Bartô, e o que deveria ter sido feito, a autuação que deveria ter sido feita, a paralisação das atividades que deveria ter sido feita, com isso a suspensão do despejo de rejeitos lá dentro que deveria ter sido feita, nada foi feito, a Barragem, a Vale continuou operando de forma irregular, depositando rejeitos de forma irregular, sem o devido licenciamento, e mesmo depois de tudo isso que aconteceu, presidente, eu fico muito triste, quando eu vi agora no MGTV, a Vale deu uma resposta que a Vale está funcionando e todo o complexo estava operando com as devidas licenças ambientais. Nós vamos ter uma oportunidade aqui, presidente, de pedir à Vale a cópia dos licenciamentos ambientais, de todos os alteamentos, para que ela possa comprovar a nota oficial que ela deu hoje, que ela estava operando com a licença ambiental. Eu quero dizer, mesmo o senhor não tendo essa responsabilidade, que na nossa avaliação, pelo menos na minha avaliação, a barragem B1 foi uma bomba relógio instalada em Brumadinho gradativamente com todo o conhecimento da Vale e com o consentimento de alguns setores, que brevemente vai ser colocado aqui e que, infelizmente, ocasionou em mais de 240, 245 mortes, dezenas de desaparecidos e um dano ambiental irreparável. Fica aqui esse depoimento que conste em ata a nossa revolta e da nota que foi dada pela Vale, porque, presidente, o mínimo que poderia ter sido feito pela Vale é reconhecer as falhas em todos os processos, dizer que não vai ter mais falhas, responder pelos processos ambientais, pelas falhas nos processos ambientais que foram, ou melhor, pelas omissões, também pela Vale, e ela não faz isso. Ela ainda insiste em falar que estava sobre o licenciamento, com todos os licenciamentos de acordo com a legislação e que nós vamos comprovar aqui que não estava. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Bartô. Boa tarde, senhor Ricardo. Obrigado pela postura de respeito, tanto pelas famílias quanto pela situação demanda. E queria saber sobre esse respeito, não sei se você estava acompanhando o último depoimento, mas com relação a uma fala do prefeito na CPI da Câmara, que foi efetuada dia 13 de maio agora, em Brumadinho, ele comentou que a situação aconteceu devido que aquela barragem estava vendida e que deviam ser passadas as licenças com toda a pressa e que não podia ser levantado nenhum problema com relação a essa barragem, visto que colocaria o problema nessa venda. O senhor está ciente de alguma venda ali a respeito? Não, senhor. Tá. Essa barragem B1, ela faz parte do sistema sudeste? Ela faz parte da unidade operacional de Brumadinho, senhor. É, mas é o sistema sudeste, né? É, sul-sudeste. Diretoria sul-sudeste, senhor. Sistema sudeste da Vale, não é isso que chama? Sim, senhor. Tá ok. Quais outras barragens que pertencem a esse sistema sudeste? Nós temos três gerências operacionais, quer dizer, quatro, senhor. A gerência operacional Complexo Paropeba, a gerência operacional Complexo Vargem Grande, a gerência operacional de Itabira e a gerência operacional de Mariana. Nessas unidades operacionais ou nesses complexos operacionais, nós temos barragens e diversas barragens. Eu não sei enumerar e dissertar sobre elas em função de eu ser responsável pela unidade operacional, pelo Complexo Operacional Paropeba. É, no caso, cada mina tem várias barragens que vão saturando e vão se criando novas barragens, mas são esses os complexos que formam o sistema sudeste da Vale, não é isso? Sim, senhor. Está ok. Queria saber também do senhor sobre essa questão, o Noraldino colocou muito bem aqui sobre o problema de alteamento e falta de licença para altear. No caso, o senhor falou que era responsável pela Mariana, que ficou responsável pela Mariana durante muito tempo, não foi isso? Sim, senhor. O laudo da Polícia Federal sobre a questão do fundão, da barragemagem de Fundão, tinha licença de até 10 metros de alteamento e o laudo da Polícia Federal constatou que eram 19 metros alteados. O senhor está a par disso? Eu não sei dissertar sobre isso, senhor, porque em 25 anos, como profissional da mineração, desempenhando o papel de gestor e engenheiro, eu jamais exerci qualquer função e qualquer cargo na empresa Samarco. A minha vida profissional foi na empresa Vale, senhor. Eu não sei dissertar sobre isso. Ah, está naquele complexo ali de fundão, o senhor não trabalhava ali, não, não é? Jamais trabalhei lá, senhor. Está ok. Só isso mesmo, muito obrigado. Deputada Beatriz, parece que é portadora de um questionamento do deputado Noraldino. Portadora de um pedido de questionamento do deputado Noraldino, ele se ausentou momentaneamente para uma entrevista. O deputado Noraldino pediu para te perguntar se o senhor conhece Isabel Roquete. Não, senhora. Não. Ok, obrigado. Mais algo? Deputado André? Então, vamos agradecendo a presença do senhor Rodrigo Arthur Gomes Mello, gerente executivo operacional da Vale S.A., do senhor advogado Leonardo Guimarães Salles. Nós vamos suspender os trabalhos para a chegada do próximo depoente, agradecendo já a participação e a colaboração do senhor Rodrigo. Obrigado. 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 Leonardo Guimarães Salles. A presidência comunica ao depoente ouvido na qualidade de investigado que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Não é necessário. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Responderei às perguntas. Já agradecendo antecipadamente pela colaboração, relembro ainda aos colegas parlamentares que, conforme a cor de procedimentos aprovados por essa comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Passo a palavra ao deputado André Quintão para os seus questionamentos. Boa tarde, senhor Ricardo. Eu gostaria de saber qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale e qual sua formação. Excelência e demais, boa tarde. Fiz aqui um breve relato sobre o meu período na empresa. Eu tenho 20 anos de mineração e na mineração eu já ocupei vários cargos, comecei a trabalhar na MBR como técnico em segurança do trabalho e sempre participando de processos internos de seleção, eu fui supervisor de áreas administrativas, gerente de outros processos e em março de 2016 eu me tornei gerente de meio ambiente da diretoria de Ferrozo Sul. em outubro de 2017 após a fusão das operações da Vale em Minas Gerais eu me tornei gerente de meio ambiente do corredor sudeste atuando nas mais de 20 unidades da Vale gerente de meio ambiente tem duas ocupações como gerente de meio ambiente a primeira data do Vale do Palaupeba da região do Vale do Palaupeba a minha equipe ela é composta de supervisores de meio ambiente engenheiros de meio ambiente analistas ambientais biólogos veterinários técnicos em meio ambiente e operadores de estação de tratamento de água esgoto e efluentes respondendo a uma pergunta de vossa excelência eu não sou engenheiro eu sou administrador de empresa de formação eu não sou gerente de saúde de segurança e meio ambiente eu sou gerente de meio ambiente eu não tenho nenhuma responsabilidade autoridade ou envolvimento com os processos relativos a barragem eu não monitoro e nunca monitorei barragens eu não sou responsável pelo acionamento do plano de ação de emergências de barragem de mineração PAI-BM eu não recebo e nem participo de auditorias externas ou internas relativas a barragens eu não recebo e nunca participei de nenhuma fiscalização da ANM eu não participo e nunca participei de discussões relativas a projetos de barragens em nenhuma de suas etapas eu não sou responsável pelo licenciamento ambiental eu não sou responsável pela interlocução com o Estado e demais órgãos licenciadores dentro do meu escopo os principais processos são controle de parâmetros ambientais educação ambiental dentro dos municípios em que a Vale está inserida tratamento de água esgoto de todas as unidades operacionais do Estado supressão vegetal em áreas licenciadas resgate e monitoramento de fauna e flora recuperação de áreas mineradas controle de prazos e protocolos de compromissos ambientais manutenção conservação e combate a incêndio das propriedades vales no Estado incluindo as suas RPPNs e representação em fóruns técnicos ambientais nos municípios de atuação esse é um breve relato sobre a minha atuação qual foi o ano de ingresso do senhor Navalny? eu entrei em 1999 então MBR prestando serviço eu trabalho numa prestadora de serviço como técnico de segurança e no dia 4 de janeiro de 2000 eu fui efetivado como técnico de segurança do trabalho na MBR e aí a MBR foi incorporada pela Vale por voto de 2007 2008 o senhor participou participava dos processos de licenciamentos ambientais da barragem B1? barragem B1 o processo de licenciamento de barragem B1 ele iniciou em 2013 em 2013 eu não era gerente de meio ambiente e aí esse processo quando eu assumi a gerência de meio ambiente da diretoria de ferroso sul que foi de março de 16 a outubro de 17 tinha sob minha responsabilidade uma supervisão de licenciamento ambiental mas a época esse processo ele praticamente não se movimentou então ou seja já estava já tinha sido dado início anterior a essa época que eu tive essa supervisão e esse processo ele só voltou a se movimentar de forma de forma mais efetiva depois de março de 18 onde eu já não tinha nem a supervisão de licenciamento ambiental sob minha responsabilidade ela é de uma área corporativa queria fazer uma pergunta para o senhor nessas atribuições aí discriminadas e mencionadas quais aquelas o senhor identifica interface com ações iniciativas controles realizados para ou visando a segurança da barragem B1 ainda que a responsabilidade funcional direta não seja do senhor nenhuma 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 o senhor tinha conhecimento da existência de uma mina de uma nascente próxima a barragem não não tinha não tinha conhecimento o senhor participou de alguma reunião em que foi discutido o fator de segurança da barragem B1 não nenhuma reunião que eu tenha participado isso foi discutido o senhor chegou a ser preso sim por que que o senhor acha que o senhor chegou a ser preso sendo que a negação de todos os processos é uma permanente aqui na afirmação do senhor excelência eu não sei eu confesso não sei explicar o motivo da minha prisão eu só sei eu gostaria de pontuar duas coisas nesse sentido o seguinte acho que eu fui o primeiro a chegar lá na gaeco o dia que a gente foi preso eu fui o primeiro a depor e naquele momento eu acho que eu pude contribuir muito no sentido de tentar explicar a estrutura da empresa e dentro daquilo que eu conheço como que a empresa funcionava falando ali algumas alguns papéis algumas responsabilidades literalmente tentando demonstrar como que era o organograma da empresa e a segunda pontuação que reforço não sei o motivo que levou a minha prisão mas eu confio no trabalho que está sendo executado por essa casa pelas demais casas de legislação federal o senado na polícia civil no ministério público de minas na polícia federal no ministério público federal no sentido de esclarecer essas questões principalmente no que diz respeito a tudo que envolve essa tragédia o rompimento da barragem senhor ricardo o senhor tinha conhecimento do pai bm do plano de ação emergencial de barragens eu sou uma das 14 pessoas que tem papel dentro do pai bm o gerente de meio ambiente ele tem um papel e eu tenho conhecimento esse papel eu estava desempenhando enquanto até antes da minha prisão que foram os dias 26, 27 e 28 quais que seriam as responsabilidades do senhor nas ações do pai bm quais seriam as ações vinculadas à gerência do senhor todas as ações da minha gerência elas são pós ocorrência as principais ações eram o monitoramento dos impactos que estavam acontecendo naquele momento então no caso principal monitoramento da qualidade da água a gente estava mobilizando equipe para resgate de fauna para poder fazer o resgate de animais só que naqueles três primeiros dias que antecederam a minha prisão a gente não pôde entrar efetivamente fazendo esse resgate porque tinha uma determinação do corpo de bombeiro eu estar dentro das minhas responsabilidades comunicar os órgãos relativos aos fiscalizadores das questões ambientais e eu estava em Vitória no dia do acidente de lá quando eu fiquei sabendo eu pedi ao supervisor que trabalha comigo que já fizesse essa comunicação por mais que o evento ali já se tornasse público de imediato então nós fizemos e aí no dia nos dias que eu estive lá dentro da faculdade de Brumadinho eu recebia esses órgãos eu conduzia as fiscalizações deles nem todas eu conseguia conduzir pessoalmente porque eram muitas ao mesmo tempo mas a minha equipe eu participava das reuniões do comando de emergência então as reuniões que o corpo de bombeiro defesa civil eu estava dentro mas sempre respondendo essas questões mobilização para resgate de fauna e qualidade da água que foram as primeiras ações que a gente estava monitorando essas são as minhas responsabilidades o senhor chegou a acompanhar ou a participar de algum simulado? eu não cheguei a acompanhar o simulado mas a minha equipe pessoas da minha equipe acompanharam o simulado sim quando que eles foram realizando? teve um simulado no meio do ano na comunidade e aí como eu tenho educação ambiental eu sempre motivei minha equipe para que participasse da educação ambiental ela trabalha fora da empresa então assim acompanha então acho que teve gente minha e se eu não me engano teve outro dentro de feijão acho que foi em outubro outubro de 18 o senhor tem também entre as suas atribuições a responsabilidade sobre algumas condicionantes por ocasião de licenciamento o senhor confirma isso? eu confirmo que é o que eu descrevi aqui que eu chamei de controle de prazos e protocolos de compromissos ambientais eu não tenho responsabilidade direta sobre as condicionantes condicionantes que eu tenho responsabilidade direta são aquelas que tem a ver com por exemplo a questão de tratamento de água de esgoto ou resgate de fauna e flora quando isso acontece a responsabilidade do meio ambiente é cobrar a resposta da área pega essa condicionante quando vem da área que alguma resposta por exemplo uma condicionante que a responsabilidade é geotécnica então a gente pega e protocola ela dentro do órgão o senhor já teria uma visão pelo menos preliminar dos impactos ambientais nos recursos hídricos principalmente em relação ao rompimento da barragem? Excelência eu trabalhei os três primeiros dias lá na faculdade de ASA estive lá na região do rompimento tinha programado da gente fazer um sobrevoo no dia que eu fui preso e não realizei esse sobrevoo quando eu voltei a trabalhar eu como acordo assim com a empresa eu não voltei para o meu cargo e eu me afastei da função do meio ambiente então eu não acompanhei aquilo que aconteceu posterior Presidente eu vou agora já nesse início solicitar paralisar agora essas perguntas se eu conceder a palavra aos próximos deputados alternando aqui um pouco a dinâmica nossa combinado deputado Sargento Rodrigues Obrigado presidente o senhor Ricardo o senhor assumiu a gerência de meio ambiente em março de 2016 não é isso mesmo? Março de 2016 a gerência de qual área? Era a gerência de meio ambiente da diretoria de ferrosos sul significa que a barragem B1 está dentro da área da ferroso sul a mina de feijão ela está dentro da época esse escopo da diretoria de ferroso sul qual a estrutura hierárquica superior e inferior partindo do cargo do senhor quem está abaixo do senhor e quem está acima agora mais recente é bom eu era ligado a gerência executiva de saúde segurança meio ambiente infraestrutura projetos correntes e abaixo de mim eram supervisores de meio ambiente que eram ligados eu sou gerente na primeira linha no primeiro nível de gerente o nome das pessoas que estão acima acima de mim o meu gerente executivo à época era Luiz Baginski quando o senhor fala a época que época 25 de janeiro eu estou usando essa data e de março 2016 a primeira foi o Rodrigo Furlan depois de setembro o nome completo de Rodrigo Rodrigo Lopes Furlan Rodrigo Lopes Furlan isso mas de outubro de 17 até a presente a 25 de janeiro era o Luiz Baginski o senhor sabe informar quem é Rodrigo Dutra Amaral quais as suas atribuições na Vale Rodrigo Dutra Amaral é o gerente executivo de licenciamento ambiental dentro as atribuições ele tem o senhor está subordinado a ele dentro da área não não sou subordinado a ele mas ele não é da área ambiental mas é outra área é a área corporativa dentro da área dele ele tem quatro gerências ligadas a ele uma gerência de segurança do trabalho uma gerência de espeleologia uma gerência de estudos ambientais e uma gerência de licenciamento ambiental e ele está ligado nessa estrutura ela é paralela eu não sou subordinado a ele o senhor está na Vale há quantos anos? juntando Vale com a MBS são 20 anos de mineração 20 anos quais informações técnicas chegavam ao senhor e se essas informações que chegavam eram reportadas a quem? informações técnicas relativas a? a barragem B1 nenhuma informação técnica relativa a barragem chegava a mim eu não tenho interface com as áreas que fazem controle técnico sobre a barragem e nem acesso às informações o senhor sabe nos informar qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina corre feijão inspeção e monitoramento geotecnia da área operacional o senhor lembra o nome das pessoas o gerente a época da ocorrência é o Renzo ao BR ok o senhor tinha acesso às informações contidas no GRG no caso da barragem B1 não o senhor tomou conhecimento da ocorrência de uma anomalia na barragem B1 em junho de 2018 quando da implantação do 15º DHP não o processo de licenciamento ambiental de ampliação de lavra das minas jangar e feijão e do reaproveitamento de finos da barragem B1 que estava em andamento no órgão ambiental seria afetado pela declaração negativa de estabilidade da barragem B1 excelência eu não tenho participação nesse processo então assim eu não tenho opinião em relação a isso o senhor se reuniu com conselheiros da câmara minerada do copom para tratar de assuntos relacionados ao licenciamento ambiental de ampliação da lavra das minas jangar e feijão e do reaproveitamento de finos da barragem B1 não o senhor saberia nos dizer ao menos nos últimos dois anos quantos processos de licenciamento ambiental da Vale licenciamento ambiental da Vale e Minas Gerais não tiveram a licença ambiental concedida não o senhor tinha conhecimento que a mancha de inundação chamada Dumbrake da barragem B1 atingiria a área administrativa refeitória da mina ocorre com feijão sim eu conhecia essa mancha o formato o desenho dela o senhor trabalhava em que local específico igual eu falei a minha área de atuação eram as mais de 20 eu estou falando físico local físico a minha mesa na mina da Mutuca na área de Capão Xavier a minha mesa era lá mas esse é um lugar que eu pouco ficava o senhor não não tinha nenhuma sala lá na página administrativa da mina do Córrego Feijão não tinha tinha qual era a frequência que o senhor ia lá muito pouco essa era uma das unidades que eu ia com menor frequência mas eu tinha uma sala lá sim a sala do meio ambiente o senhor sabe dizer quem era o responsável por alterar o local do setor administrativo do refeitório do complexo da mina do Córrego Feijão ou seja qual nível era que tinha competência por alterar aquele local concluo aqui a minha a minha indagação obviamente se soubesse que poderia ter algum risco hipoteticamente poderia ter algum risco porque todos nós sabemos onde estava hoje todos nós sabemos nós inclusive membros da CPI onde estava a barragem e onde estava o refeitório o restaurante e o e o setor administrativo onde a lama passou por cima de tudo o senhor sabe dizer quem era o responsável quem tinha competência por alterar esse local eu em havendo essa indicação de risco a área operacional então aí depende da alçada que vai ser necessário para fazer esse movimento como eu conheço o lugar eu entendo que seria uma alçada de grande volume eu acredito que o gerente executivo do complexo quem informou o senhor sobre a ruptura da barragemina Arlen Pessoa é um supervisor ligado a mim não entendi o nome Arlen Pessoa ele é um supervisor da minha estrutura e aí ele me ligou como eu disse anteriormente eu estava em Vitória na Vale a serviço participando de uma reunião lá e ele me ligou isso no dia 25 25 após o rompimento da barragem B1 qual providência administrativa foi tomada pelo senhor ou qual determinação o declarante recebeu e de quem recebeu eu não recebi determinação de ninguém eu assumi as providências que eu deveria assumir diante daquilo que me cabe no plano de ação de emergência de barragem assim que o Arlen me ligou já na hora falei que o Arlen já comunicou os órgãos ambientais competentes se dirija para lá e a noite eu chego em Belo Horizonte que foi o que aconteceu eu não consegui antecipar antecipar o voo e no sábado eu já me apresentei lá os três dias que me antecederam a minha prisão eu trabalhei de sete às dez participando de tudo lá dentro daquilo que me cabia como responsabilidade o senhor tinha conhecimento sobre o PAI-BM tinha conhecimento sobre as minhas responsabilidades do PAI-BM o senhor sabe quantas simulações foram feitas pela empresa Vale simulações de evacuação sobre a diretriz do PAI-BM na mina Córrego do Feijão eu lembro da realização de uma primeira de uma simulação interna em outubro de 18 por aí desculpa se não me engano e uma na comunidade não sei se foi julho ou se foi junho eu não tenho a precisão da data eu lembro dessas duas não sei informar se tiveram mais ok presidente deputado Noraldino eu queria presidente as minhas perguntas são breves perguntar se o depoente conhece a senhora Isabel Cristina Roquete conheço qual que é a função dela ela é ligada na estrutura do do Rodrigo Dutra que é o gerente executivo o gerente dela é o João Carlos Henrique mas eu não sei o cargo dela eu não sei não o cargo mesmo efetivo eu não sei qual que é não mas eu conheço deixa eu perguntar ao senhor na função do senhor o senhor tinha conhecimento do licenciamento ambiental tinha conhecimento sobre os licenciamentos ambientais envolvendo a barragem B1 como eu falei anteriormente não eu não estava participando desse licenciamento eu tinha conhecimento das datas quando demandado pela área licenciadora às vezes precisavam de alguém para ajudar representar em algo técnico tal a gente liberava a gente mas a condução do processo ela não era comigo então assim devido a estrutura que é uma estrutura muito grande a partir do momento que o processo não é seu a outra área ela conduz o senhor tem conhecimento que todo alteamento precisa de licenciamento ambiental? claro e o senhor tem conhecimento se os alteamentos que foram realizados na B1 eles tinham licenciamento? excelência eu não sei afirmar aqui não que é uma estrutura de 76 mas assim eu acredito que sim eu não entrei a gente depois de 2000 o senhor tem alguma informação se esses alteamentos teriam licenciamento ambiental? eu entrei para a área de meio ambiente em 2016 então de lá para cá não teve nenhum alteamento eu não consigo responder para o que estava anteriormente então o senhor não tem esse conhecimento? não tenho senhor o senhor só pode afirmar que é necessário o alteamento para o licenciamento para o alteamento são só essas perguntas senhor presidente deputado deputada Beatriz Serqueira não? eu estou satisfeita então está bem está bem deputado relator deputado Andec então satisfeito? então nós vamos vamos agradecer a presença do senhor Ricardo de Oliveira gerente de meio ambiente do corredor sudeste vale agradecendo pela colaboração agradeceu o advogado senhor Leonardo Guimarães Salles e do doutor André muito obrigado pela presença está suspenso os trabalhos vamos voltar em seguida para votação de requerimentos e recebimento também ele entra e sai ele entra e sai esse então requerimentos 2.203 e 2.214 de 2019 em votação os requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados que aprovam e não se encontram aprovados nossa são os dois da semana passada agora vamos aos que são serão recebidos e por excepcionalidade serão também votados na reunião de hoje requer que seja convidado um especialista em geotecnia de barragem de mineração para auxiliar essa comissão no entendimento dos aspectos técnicos do funcionamento de uma barragem principalmente no que tange aos mecanismos e técnicas de avaliação dos aspectos de segurança dessas estruturas tendo em vista o rompimento da barragem B1 da Minha Corre do Feijão em 25 de janeiro de 2019 outro requerimento seja requisitado a controladoria geral do estado o envio do resultado das auditorias realizadas em andamento envolvendo a barragem B1 da Minha Corre do Feijão da propriedade da empresa Vale outro seja enviado ao secretário de Estado de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o ofício requisitando esclarecimento sobre as perguntas abaixo relacionadas referentes ao processo de licenciamento ambiental da barragemagem B1 da Minha Corre do Feijão também seja enviado à Vale esclarecimento sobre as perguntas requisitando esclarecimento sobre as perguntas abaixo relacionadas referentes ao processo de licenciamento ambiental da barragem B1 e o último nos temas regimentais requer a convocação do senhor Elson da Silva Santos Júnior prefeito do município de Mário Campos senhor Cláudio Ferreira dos Anjos presidente da Câmara Municipal de Mário Campos da senhora Andressa Aparecida Rocha Rodrigues vereadora do município de Mário Campos para prestarem depoimento nesta comissão na condição de testemunhas em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados lembrando aos deputados e a deputada que nós temos na próxima segunda-feira na parte da manhã uma reunião conjunta desta comissão com a comissão parlamentar da Câmara Federal e do Senado Federal aqui na Assembleia Legislativa se realizar no Salão Nobre às 10 horas da manhã solicito e reitero que é importante a presença de todos cumprida a finalidade desta reunião a presença agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos amém 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 Obrigado.